Música Então nessa ação penal 505, 49, 32, 38 Depoimento do Sr. Marcelo Baial de Breche Como foi fundamentado nos outros termos Como existe sigilo ainda dos depoimentos do Supremo Tribunal Federal Está sendo mantido da mesma forma E fica registrada contradita Também do defensor do Sr. Antônio Palocci E embora registrada contradita Vai ser tomado compromisso na linha das limitações anteriores Certo? Sr. Marcelo de Breche O Sr. está sendo acusado de um crime pelo Ministério Público Federal Em condições normais O Sr. teria o direito de permanecer em silêncio Mas, como foi informado aqui no processo O Sr. teria feito um acordo de colaboração Com a Procuradoria Geral da República E que foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal É isso mesmo? Sim, perfeito Sr. Marcelo, por conta desse acordo O Sr. não tem o direito de silêncio O Sr. renuncia a esse direito de silêncio E além disso, o Sr. assume o compromisso De dizer apenas a verdade perante a Justiça Certo? Perfeito Eu vou lhe advertir, Sr. Marcelo Que se o Sr. então faltar com a verdade Além do Sr. perder esse seu acordo O Sr. também sofre um novo processo criminal Por um crime de falso testemunho Especial que está lá na 12.850 Certo? Estou ciente Se o Sr. quiser puxar o microfone mais próximo Para onde é que fica Sr. Marcelo, algumas questões preliminares O Sr. assumiu quando a posição de presidente da construtora Norberto de Breche? Em 2002 E o Sr. permaneceu nessa posição até quando? Na prática até 2008 Formalmente até 2010 E saindo dessa posição, o Sr. foi ser presidente da Holdings? Fui ser presidente Fiquei um período como vice-presidente da Holdings Entre 2008 e 2009 E em 2009 assumi como presidente da Holdings Certo, e o Sr. permaneceu até a sua prisão depois, né? Exatamente Perfeito Foi mencionado aqui nesse processo a respeito da existência de um setor específico no grupo Odebrecht que estaria encarregado de fazer pagamentos não contabilizados Havia um setor dessa espécie? Nós não chamamos propriamente do setor Na verdade, havia uma equipe que fazia pagamentos não contabilizados Isso aí, na verdade, esse processo todo Excelência, eu acho que talvez acabei a explicação aqui É o seguinte, até mais ou menos a década de 80 Os pagamentos não contabilizados eram realizados nas próprias obras Então, as próprias obras ou as empresas que queriam fazer pagamentos contabilizados Não contabilizados, elas mesmas faziam, geravam os recursos e faziam os pagamentos Isso, de certo modo, contaminava toda a contabilidade da empresa Levava um risco fiscal, levava ineficiência fiscal e tinha um descontrole total Quando chegou mais ou menos na década, no início da década de 90 E até coincidindo com a nossa internacionalização Se adotou o modelo que existe até hoje, quer dizer, ou existia Que era o modelo de separação do que a gente chamava de geração e distribuição A geração, que era gerar os recursos não contabilizados e disponibilizar em offshore no exterior Do início da década de 90 começou, ela passou a ser predominantemente no exterior Porque tinha uma eficiência fiscal, a gente precisava muitas vezes Porque tinha um país que tinha restrição cambial Então, isso levava sérias questões No Brasil, por exemplo, nós sempre tivemos prejuízo Então, não era interessante fazer geração no Brasil Porque... Bom, e havia um modelo de distribuição Que a partir do momento que era gerado, se passava para offshores E aí, os empresários que tinham autorização para fazer não pagamentos não contabilizados Pediam a essas pessoas que cuidavam desse assunto Por exemplo, se eu não me engano, a Maria Lúcia Não, mas, por exemplo, vamos tentar seguir aqui uma ordem A partir de qual momento houve a formação de uma equipe carregada da distribuição? No 90 No 90 No início de 90 Certo E houve algum momento que essa equipe ficou subordinada ao senhor? Essa equipe sempre ficou subordinada aos empresários, aos presidentes das construtoras Na época a gente tinha três construtoras, cada um tinha a sua Quando eu assumi a construtora, a equipe estava subordinada à minha questão, compreendendo a construtora Quando eu fui para a holding, passou a ter cinco responsáveis pelas construtoras Com o processo de geração e distribuição, tinha um problema que era o seguinte Você gerava tudo no exterior E você tinha muita demanda de distribuição no Brasil Principalmente em época de eleição, por causa de caixa 2 e tudo mais Então, se eu deixasse naquele momento um dos responsáveis pela construtora Como responsável pela parte de distribuição Podia vir uma priorização dele em detrimento dos demais E aí sempre gera conflito Então, na prática, o que é que eu disse? Quando eu fui para a holding, quantificou cinco responsáveis pela construtora A pessoa de distribuição, por uma questão de disciplina, continuou comigo Certo, essa pessoa era o senhor Gilberto Silva Neste momento é Gilberto Quer dizer, quando eu comecei na construtora, não era Gilberto A pessoa sofreu um AVC e eu fiz a substituição por Gilberto Certo E essa equipe, dentro do organograma da empresa, ela estava formalmente em algum setor? Alguma das empresas ou na holding? Como é que funcionava? Na verdade, quando eu assumi E por dois anos enquanto eu assumia Enquanto eu era o antigo responsável Não existia uma denominação específica Então, no organograma da empresa Essa pessoa responsável pelas operações estruturadas Recebi o nome de assessor Sim Quando o Gilberto veio assumir o programa Porque a pessoa sofreu AVC Ele me solicitou Ele me disse o seguinte Olha Marcelo, eu não queria Todo mundo sabe o que é que aquela pessoa faz Eu não gostaria que as pessoas soubessem Quem sabe, quem precisa fazer uso de pagamento da comunidade Tem autorização, precisa Quem não precisa saber, não precisa Então, ele sugeriu Que se desse o nome de operações estruturadas E aí tem uma confusão Porque operações estruturadas E esse nome a gente vai achar, inclusive Em muitas planilhas da área financeira Que não tem nada a ver com essa equipe São operações financeiras com garantias específicas Então, ele disse Se eu receber o nome de responsável Por apoio a operações estruturadas Quem não souber para que se trata Vai pensar que quando eu estou indo para um contrato Ou empresa Eu estou apoiando essa pessoa Em financiamento específico Então, na verdade, foi um pedido dele Porque a outra pessoa Muita gente na empresa sabia qual era o papel dele Então, foi assim que ele recebeu a denominação De responsável por operações estruturadas Que é operações financeiras específicas A partir do momento em que a equipe ficou vinculada ao senhor O senhor pode me descrever assim sinteticamente Como é que funcionava? Por exemplo Quer-se fazer um pagamento não contabilizado A alguma pessoa Qual que era o procedimento, Leandro? Todos os empresários que tinham centro e ajustado O que a gente chama de centro e ajustado? Pequenas empresas No caso, deviam ter uns 300 pequenas empresas Todos os empresários Eles tinham autorização para fazer Pagamentos não contabilizados Inclusive, muitos dos que se reportavam para mim Já faziam pagamentos não contabilizados Antes de eu entrar O líder dessas pessoas Não precisava autorizar Nenhum desses pagamentos E eu não sei Quer dizer, se algum líder Mudou esse procedimento Eu desconheço Mas eu Nem os outros líderes que eu conheço Precisava autorizar Quando o empresário Que era responsável Por um centro de resultado Fazia uma solicitação De pagamento não contabilizado Ele tinha autorização para fazer isso A exceção se dava E aí talvez haja uma confusão A exceção se dava Quando aquele empresário Responsável por um centro de resultado Ele não tinha no caixa oficial Os recursos Sim Porque ao ele fazer pagamento não contabilizado Esse pagamento depois Ia ser alocado gerencialmente A empresa ou projeto dele Sim Se ele não tinha recurso No caixa oficial Ele não poderia fazer Pagamento não contabilizado Esse procedimento De Então Ele não tinha autorização Para fazer pagamento não contabilizado Se ele não tivesse recurso No caixa oficial Até 2006 Essa autorização Era meio difusa E muitas vezes Os empresários Se aproveitavam disso Faziam os pagamentos não autorizados E a contabilidade Só ia depois Descobrir Na hora da alocação Que não tinha recurso Aí foi Que Foi basicamente A única mudança Que eu fiz Eu coloquei uma pessoa Para que Para que ao se Fazer o pedido De pagamento não contabilizado O empresário Entrava diretamente Em contato Com a equipe De operação De distribuição Para fazer o pagamento Só que Essa equipe Tinha que receber Um ok Dessa pessoa Que era o A gente chamava o Bira Que não estava ligado a mim Mas essa pessoa Tinha Que fazer o cheque Se na hora que ela checasse Não existisse saldo Na conta Oficial Da pessoa A pessoa Só poderia Provar Esse pagamento Não contabilizado Se tivesse Uma aprovação minha Eu me recordo Que isso deve ter ocorrido Umas duas ou três vezes Com referente E basicamente Na área de infraestrutura Que tinha uns problemas Que De contratos Que eram negativos Fora isso Eu não me lembro De ter aprovado Fora aqueles Que eu solicitei Diretamente Quer dizer Eu pessoalmente Solicitei Inclusive na minha colaboração Mas fora aqueles Que eu solicitei Diretamente Eu nem tive ciência Nem autorizei Nenhum pagamento Dos meus diretos Fora dois ou três Que eu autorizei O uso de recursos Não contabilizados Mesmo quando não tinha Recurso em caixa O que o senhor Quer dizer Por cento de resultado Por exemplo Era uma empresa Do grupo Ou ainda dentro Da empresa Seria algum setor É que Centro de custo É quando você Não tem uma receita Todo lugar Que você tem uma receita E custo É centro de resultado Então Basicamente empresa A gente chamava Pequenas empresas Então muitas vezes Por exemplo Se alguém Que ia fazer Um pagamento Com computabilizado Ele tinha que achar Um centro de resultado Com caixa Positivo Para fazer isso Ou pedir uma autorização Para abrir um programa Para abrir Um centro de resultado novo Ou para usar o negócio Quando era negativo E como é que funcionava Dentro do sistema Essa compensação Porque a geração De recursos O senhor disse Que era lá fora E aqui O pagamento Era feito Em relação A um projeto Aqui no Brasil Como é que fazia Então essa compensação A gente se chamava Era de bondo gerencial Não entrava Na contabilidade oficial Ou seja Na hora que a pessoa Pedia o pagamento E passava A pessoal Da área financeira Recebia informação De que havia sido feito Um pedido de pagamento Não contabilizado E alocava gerencialmente No caso seguinte Quem gerava o recurso Tinha o benefício fiscal Da geração E portanto A base de resultado Sobre a qual ele é avaliada Era afetada positivamente E quem usava o recurso Tinha que pagar O custo da geração E a base de resultado Era afetada Então Os resultados gerenciais Basicamente Todos aqueles resultados Que circulavam Dentro da organização Já continham Naqueles números A alocação gerencial Dos pagamentos Não contabilizados Então por exemplo Teve uma outra ação penal Que foi julgada Que o senhor tem conhecimento Que consta lá Que foram pagos Valores A agentes da Petrobras Pelo grupo Odebrecht Através lá De pagamentos No exterior Como é que Isso era operacionalizado A pessoa que fez O pagamento Seria quem Daí o presidente Seria o que O empresário O empresário Que acertou O empresário Que acertou O pagamento Ligava Para Para E que é só Da equipe De operações estruturadas Ele daria Isso é o que O empresário Que acertou O pagamento Seria o que O responsável Pela obra Ou responsável Pela empresa Pode ser Qualquer um dos casos Eu entendo o seguinte Existe casos Em que Eu acho que até Pela Os nossos relatores Isso que é evidente Eu acho que existe casos Que for acertado Pela obra Existe casos Que for acertado Pelo diretor Da área Existe casos Que pode ter sido Acertado Pelo presidente Da empresa Eu acho que É caso a caso Perfeito Mas aí por exemplo Então O pagamento Feito lá O senhor Paulo Roberto Costa No exterior Isso era feito Com base No resultado De uma obra Específica Então no Brasil E depois fazer uma Compensação É isso Ou uma alocação É que A geração A distribuição Ela não se misturava Sim Na verdade é o seguinte Não estou falando Que uma compensação Do valor Vai para X Mas ele podia fazer Esse pagamento Porque ele tinha Um resultado positivo Naquela obra Ele podia Na verdade é o seguinte Quando a equipe A geração Era muito distribuída E quem gerava Tinha o foco fiscal A gente tinha Algumas preocupações Por exemplo De fazer isso Em países Até usando O offshore Em países Que a questão fiscal Não era crime Essa questão de geração Era de amplo conhecimento Da empresa E a gente focava Em alguns poucos As obras e contratos No exterior Aí você gerava E colocava Esse dinheiro Em offshores Os empresários Que basicamente Todo empresário Que tinha Centro de resultado Que tinha Uma empresa Tinha um contrato Tinha uma obra Ele podia Pedir pagamentos Não contabilizados Certo Ele pedia O pagamento O dinheiro Não necessariamente É o mesmo Quer dizer Ele na verdade O dinheiro Toda geração Estava em offshores Mas afetava O resultado dele Daí Quando ele pedia Um pagamento Não contabilizado Gerencialmente Gerencialmente Aí nos últimos anos Foi o Bira Que fez Gerencialmente Ele alocava Ao custo Da empresa Ao custo Da obra Um valor Que não aparecia Na contabilidade Oficial Que era O uso Desse caixa Não contabilizado Mais o custo De geração Que era da ordem De 13, 14, 15% Era basicamente Assim que Nós fazíamos E esses pagamentos Feitos por esse setor De operações estruturadas Eles não eram Contabilizados Então Eles não Eles eram Gerencialmente Gerencialmente Alocados Mas não eram Não entravam Na contabilidade oficial Não entravam Na contabilidade oficial Quer dizer Acabava entrando Através da maneira De geração Mas não era Da maneira Então por exemplo O pagamento Ao Colocando em termos Simples Assim O pagamento Ao senhor Paulo Costa Não era Contabilizado Oficialmente Como um pagamento Da empresa Não Não E esses pagamentos Eles eram feitos O senhor já mencionou Adiantou Através de contas No exterior Tem Eu acho Eu acho que tem Questão De contas No exterior Basicamente Deveriam ser feitos Todos através De doleiros A gente acabou Descobrindo Que aí o pessoal Meteu o pé Pela mão E começou A fazer também Através de offshores Em que a empresa Era BO Que não deveria Ter ocorrido Mas Aí poderia ser Diretamente em contas No exterior Ou poderia ser Via doleiros Em cash No Brasil Fazer dinheiro No Brasil Acho que tinha Os dois casos Mesmo pagamento Em espécie No Brasil Envolvia então Uma operação Lá fora também Em geral E vivia Porque na verdade O doleiro recebia O dinheiro nosso Lá fora E mandava Para o Brasil Tinha casos Assim que eu diria Que não deveriam Ter ocorrido São muito raros Eu acho que se ocorreu Foi por indisciplina Ou por alguma razão Muito específica De casos Em que se fazia Contratos Ou uso De contratos Aqui no Brasil Para pagar Mas em geral Deveria ser Via contas No exterior Ou via doleiros Que pagavam Em dinheiro Em espécie Aqui no Brasil E quem estruturou Vamos dizer Essa forma De pagamento De fazer por exemplo Lá fora Ou fazer pagamento Aqui via doleiro Ou como é que Isso foi planejado Isso foi planejado Eu não conheço Quando eu entrei Na empresa Isso aí Já existia Eu entrei na empresa Em 92 Quer dizer Esse modelo Já existia Com os doleiros O que para mim Eu acho Que ficou evidente É que talvez Algumas estruturas Feitas Pela equipe Do Gilberto E eu não sei Com orientação De quem Não sei Por que ele fez isso Equipe Não eram Não eram parte Daquela orientação Original Mas o modelo Pagamento Via doleiro Tudo Isso veio Desde a década 90 Eu não diria Que foi uma pessoa Foi uma evolução Que o pessoal Foi fazendo Para tirar a questão Do risco fiscal A gente tinha Muita preocupação De criar O que a gente Chamava Chinese Wall Quer dizer O pessoal Da área corporativa Da empresa Não se envolver Com a parte De distribuição A distribuição Caberia a cada empresário Assumir a sua responsabilidade Pelo que está pedindo Então Isso vem Desde a década 90 Coincidiu muito Com aquele processo Que teve Da questão Da crise Dos avançamentos Em 92 Então Foi desde aí Esse modelo existente Por exemplo Nessa acusação Se fala Que foram Utilizadas Duas contas Para fazer Pagamentos A Mônica Mora E o João Santana A denúncia É restrita A esses Alguns pagamentos Específicos Da ordem De 10 milhões De dólares Em 2011 E 2012 E segundo a denúncia Teriam se utilizado Duas contas Aqui Cleanfield Services E Innovation Research O senhor Tinha conhecimento Desses detalhes Assim Não Eu veia bem No caso de Mônica E João Santana Eu autorizei Alguns pagamentos Eu não tinha Menor detalhe Como eram realizados Eu sei Depois Eu veia bem Obviamente Que eu deduzia Eu não precisava Apesar de Eu não Eu sabia Não sabia Quer dizer Eu sabia Que eram feitos Ou através do exterior Ou em depósito De cash no Brasil O que Parece A maior parte Dos pagamentos Que eu solicitei A Mônica Para João Santana Por conta Principalmente Daquela questão Que eu fazia Do controle Que eu chamava Plano italiano Plena pós-Itália Parece Parece que a maior Parte desses pagamentos Foram feitos Em dinheiro No Brasil Teve alguns pagamentos Feitos no exterior Agora Teve vários pagamentos No exterior Que não tem relação Comigo Nem com o processo Aqui do Brasil Que o João Santana Prestou serviços De campanha Para alguns candidatos No exterior Em países Que nós atuávamos E de algum modo Ele Ou seja Ouvia o cliente dele Ouvia o nosso pessoal Se alinhou De também O mesmo modelo Que a gente fazia Aqui no Brasil De doar através De João Santana Eles também acertaram isso Quer dizer Mas depois Nós vamos ver os detalhes Mas enfim O senhor não tinha Então um conhecimento Específico O senhor ordenou Por exemplo O pagamento Para João Santana O senhor não sabe Exatamente como foi feito Não Eu não sei como foi Eu sei que foi feito De linha geral O senhor sabe Mas o senhor não sabe Os detalhamentos Fora um ou outro Pagamento que pode ter ocorrido Assim Até por necessidade Do PT De você doar E o PT E ele buscar Na boca do caixa Eu diria que Quase a totalidade Dos pagamentos Que eu autorizei Para João Santana Foram via caixa 2 Ou seja Foram via pagamentos Não contabilizados Para fazer pagamentos Nesse setor Específico Eram utilizados Codinomes? Eram Eram Tinha alguns Que eram codinomes E Esses codinomes Como é que eles surgiam? Alguém criava isso? Como é que era? Eu acho que surgia De maneira natural Olha Eu li a lista Dos codinomes Da empresa Eu Eu pessoalmente Conhecia 10 Dos codinomes Tá? E alguns deles Eu conheci Depois de Eu já tenho Por exemplo O italiano O italiano já existia Antes de eu chegar O italiano Quando falaram Dentro de casa Ou pelo menos Sempre que eu falei Italiano Eu estava me referindo A Palocci Já existia Eu nem sei Quem criou esse apelido Quer dizer Até porque a relação Com o Palocci Precedia a mim Eu acho até Que vai ter Um ou dois E-mails Que eu acho Que está no processo Se não me engano Que Júnior Da área de infraestrutura Bendito Júnior Menciona um contato Com um italiano De uma empresa italiana Mas isso aí É o seguinte Fora essa questão Específica De um ou outro e-mail Que está no contexto Onde italiano É um italiano mesmo Codinome italiano Eu só usava Para Referir Para referir A Palocci Quando que o senhor Começou O relacionamento Com o senhor Antônio Palocci No que diz respeito A esses pagamentos Não contabilizados Aproximadamente Não Eu tenho a data Eu sei exatamente O que gerou isso Que foi As eleições Municipais de 2018 Desculpe 2008 As eleições municipais de 2008 O Palocci Me procurou Queria que a gente Fizesse Um apoio A algumas campanhas De 2008 Municipais Eu disse a ele Claramente Que minha atribuição Era cuidar da campanha presidencial Eu não me envolvia Em campanha municipal Até porque Eu tinha empresários Que cuidavam disso Eu não podia interferir Em como Os meus empresários Faziam essa Ou aquela contribuição Para que campanha Mas ele tinha uma demanda De alguns Que ele queria resolver E aí O que eu combinei com ele Nessa época Foi o seguinte Olha o Palocci Então foi o seguinte Eu vou Fechar com você Um valor Para a campanha Eleitoral De 2010 Presidencial Certo E o que eu acertar E se você quiser Gastar antes Aí você gasta Como você quiser Mas se você quiser Gastar antes Eu vou descontar Dessa campanha Então Eu não Não espere Que chegue lá Eu vou doar mais E aí foi que nasceu Quer dizer E na campanha municipal De 2018 Acho que foi o primeiro item Que tem na planilha Ou 2008 Foi a questão Desses 18 milhões Que foram para algumas Candidaturas Que o João Santana Estava atuando E aí Por que também O João Santana Porque Desde aquela época O João já estava Com preocupação E quase todo Marquinhos tem Preocupação De começar uma campanha E depois ficar Com o Contas a pagar Então Eles pediam Para a gente No caso O Palocci Depois o Guido Pediu o seguinte Dê o conforto A João Santana Que ele vai receber E aí Começou por esse Então Esse valor De 2008 Que eu não me lembro Para que campanha Foi Talvez seja de Marta Mas eu não me lembro Para que campanha Foi para João Santana E foi nessa linha De dar o conforto Para ele Então Começou Os primeiros pedidos Começaram Em 2008 Para a campanha municipal De 18 milhões Houve pedidos Posteriores também? Só responder sinteticamente Houve Aí Depois nós fazemos O tratamento E o senhor A partir desse contato Em 2008 O senhor continua sendo O interlocutor No grupo Odebrecht Do senhor Palocci Eu não era Eu não era um interlocutor único Quer dizer Na verdade Como a relação de Palocci Era anterior a minha Com meu pai Pedro Eles continuavam Como interlocutores O Palocci era Meu interlocutor Principal nesse assunto Mas Durante esse período Principalmente Ele continuou Interagindo Com outras pessoas Da empresa Eu acho que basicamente Meu pai Pedro Noviso Alexandrino Eu acho que eram as três pessoas Que ele interagia Vamos dar uma olhadinha Naquela planilha Eu estou vendo que o senhor Tem a cópia aqui Quem criou essa planilha Foi o senhor Essa planilha foi Na verdade Foi um controle Que eu pedi Para o Huberto Fazer E ele fazia A razão que Inclusive Eu pedi para o Huberto Isso não tem nada a ver Com o programa dele De operação estudar As razões que eu pedi Para ele fazer isso Foi porque Huberto naquela época Quando ele ficou Em 2008 Ele era a única pessoa Da organização Que tinha uma relação Pessoal com Mônica e João Eu não conhecia Ninguém conhecia Então Eu soube que ele tinha Essa relação Aí eu pedi para ele Começar Eu sabia Que a maior parte Das demandas Ia ser Para atender João Santana Então eu pedi Para ele Fazer esse tipo De controle Para mim E também porque Ele me facilitava A questão Inclusive Dos encontros de contas Porque muitas vezes As empresas Que iam fazer Os pagamentos Não eram as empresas Que estavam comprometidas Comigo Em contribuir Para essa tal Conta corrente E aí Esse encontro de contas Muitas vezes Precisava fazer Por caixa 2 Então Por essas razões É que eu pedi Para o Huberto Começar a fazer Esse controle Para mim Por que o título É programa especial italiano Eu não sei Por que ele botou Especial Mas italiano Porque era o Palocci Era o programa Era o programa Que eu tinha Com o Palocci Era uma relação Que eu tinha Com o Palocci Essa planilha Ela retrata então Pagamentos Que o senhor Combinou Com o senhor Palocci Sim Pagamentos que foram Autorizados Ou solicitados Por ele Sim Todos Todos esses pagamentos Que estão aqui No programa Italiano Fora o pós-Itália O pós-Itália Já não foi mais com ele Mas o italiano Os pagamentos Foram autorizados Por ele Ou solicitados Por ele Nessa mesma tabela Que fala Do programa especial Italiano No final Tem um saldo Pelo menos a tabela Que eu tenho aqui É de 31 de junho de 2012 De 79 milhões E é dividido em três lançamentos específicos Itália Amigo E pós-Itália Por que então Essa divisão No final Quando chegou Mais ou menos Em 2000 Meados de 2010 Em 2010 Ele já tinha utilizado Alguns recursos Nessa 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 planitaliana Nessa planitaliana Teve duas Contrapartidas específicas Que talvez Depois comente Se eu puder saber Mas Mas veja bem Quando chegou No ano de 2010 Tinha um saldo Ainda Dessa minha relação Com ele E aí Desse saldo 50 milhões Que é o que eu chamo De pós-Itália 50 milhões Eu tinha combinado Com o Palocci Que ia ser Gerir Ele conhecia Os 50 milhões Mas Eu tinha combinado Com o Palocci Que esse saldo Ia ser gerido Por Mântega Porque foi uma solicitação Específica Que Mântega Fez a mim Então Esses 50 milhões Em tese O Palocci Sabia dele Mas só poderia Mexer Com a doença De Mântega Aí Tinha um Tinha um saldo Em meados de 2040 De uns 40 milhões Tá Do saldo Que eu tinha combinado Com o Palocci Ainda tinha um saldo De 40 milhões Aí O que eu combinei Com o Palocci Foi o seguinte Essa Essa era uma relação Minha Com a presidência O PT PT Digamos Presidência do PT Do Brasil Então Eu disse Olha Vai mudar o governo Vai entrar a Dilma Essa planilha Passa Esse saldo Passa a ser A pedido Passa a ser gerido Por ela A pedido dela Aí eu combinei Com o Palocci A gente sabia Que ia ter demandas De Lula A questão Do Instituto Para outras coisas Tá Então O que a gente disse Foi o seguinte Então vamos pegar E provisionar Uma parte desse saldo E botamos 35 milhões Num saldo amigo Que é Lula Então para uso Que fosse orientação De Lula Porque a gente entendia Que Lula Ainda ia ter Influência no PT Então Como era uma relação Nossa Com a presidência PT Com o Lula Não se misturava Então A gente botou 40 milhões Que viriam Para atender demandas Que viessem De Lula Eu sei disso O Lula Nunca me pediu Diretamente Essa informação Eu combinei Via Palocci Óbvio que Ao longo De alguns usos Ficou claro Que era realmente Por Lula Porque teve alguns usos Que ficou evidente Para mim Que era o uso Teve alguns Que o pedido Era feito E saia via Espécie Aí o Palocci Pedia para eu Descontar do saldo amigo Então quando ele pedia Por descontar do saldo amigo Eu sabia que ele estava Se referindo a Lula Mas eu não tinha Como comprovar As únicas duas Digamos assim As duas únicas Comprovações Que eu teria De que Lula De certo modo Tinha um conhecimento Dessa provisão Foi quando veio O pedido Para a compra Do terreno Do Instituto IEL Que Eu não consegui Me lembrar Se foi via O Paulo Okamoto Ou via Bulai Mas com certeza Foi um dos dois E depois eu falei Com os dois E eu deixei bem claro Que se eu fosse Comprar o terreno Sairia do valor Provisionado E a gente Comprou o terreno Saiu do valor Provisionado Depois o terreno Acabou A gente vendeu O terreno E voltou a acreditar E teve também Aí o senhor Acho que não tem Essa planilha Porque eu acho Que não está no processo Faz parte da minha Colaboração Porque a gente Tem a versão Aí se o senhor Quiser ver Que tem também Uma doação Para o Instituto Lu Em 2014 Que saiu do saldo amigo Então são as únicas Duas coisas Que eu consigo dizer O resto Essa informação Vinha do Palocci Quando ele pedia Para a Brani Pegar o dinheiro Em espécie Ele dizia Olha Era para bater Do saldo amigo Ou do saldo Itália Que era gerido por ele E o saldo pós Itália Não passava autorização Pelo Palocci Ou ele tinha também De alguma maneira Para pedir Esse saldo Pós Itália O Palocci Sabia Ele não usou Era gerido por Guido Aí esse saldo Acabou se incorporando Acabou se incorporando A uma planilha Que passou Eu passei a acompanhar Depois Com Guido Que era a planilha Pós Itália Que foi a partir De 2011 Que eu comecei Mas aí Isso era com Guido Fazer algumas perguntas Ao senhor Sobre essa planilha Oi? Ah já? Então pode interromper Perfeito Então nessa ação penal 505-49-32-78 Continuar o depoimento Do senhor Marcelo Bahia Odebrecht Então O senhor Marcelo Odebrecht Como havia colocado Vamos dar uma olhadinha Nessa planilha aqui Fazer algumas perguntas Em cima dela A planilha que eu tenho Que está no processo É de 31 de julho de 2012 E ela aponta Na primeira parte Fontes Ali um valor total No final De 200 milhões De reais Não sei se é Essa mesma planilha Que o senhor tem É Eu tenho na verdade Uma que incorpora Três números a mais Mas os números Os de cima é igual Tá Aí tem algumas siglas LM, BJ, BJ2 BK e HV O senhor pode me explicar Isso aqui? O que são essas siglas? É As fontes O que eram as fontes? Era na verdade As fontes eram empresas do grupo Que estavam contribuindo Com essa Com essa planilha Essa minha relação Tá Aqui teve duas Contrapartidas específicas E foram de fato Pedidos De pagamentos Ou propina Como quiser chamar Mas teve duas Contrapartidas específicas Que foram É No caso LM 64 E IBK 50 Que foi o que? Basicamente É No caso de IBK Que foi o primeiro Que foi É Teve uma mudança Na jurisprudência Supremo Envolvendo O IPI crédito prêmio E o IPI alíquota zero Certo Isso era um passivo enorme Para várias empresas No caso da Braskem Era um passivo monstro Que corre o risco Da Braskem quebrar E aí Foi Esses assuntos Já haviam sendo discutido Quando eu entrei Na 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 Braskem Assumindo o presidente Do conselho da Braskem Passou a ser minha prioridade máxima Até eu assumi O conselho da Braskem Antes de assumir O Odebrecht SA Exatamente para cuidar Desse assunto E Várias empresas Negociavam esse assunto É Todas as grandes empresas Do Brasil Estavam na mesa De negociação Obviamente que a Braskem Tinha um passivo grande Ele sabia Eu tinha Uma relação Na época Com o Palocci E que Ele Me introduziu Eu tinha Alguma relação Com o Guido Mas não Ele me introduziu A Guido Reforçou o ponto Então Eu tinha também Algumas reuniões Sozinhas Com o Guido Ou com o Palocci Para reforçar A necessidade De fazer Esse assunto Demorou uns dois anos Já começou Antes de mim Depois demorou mais E aí Em um determinado Momento Da negociação Enquanto A gente estava Discutindo a questão Do refis Da crise Que acabou Gerando um IP Que se beneficiou Não só Aquelas empresas Como também Acho que outras empresas Com outros passivos tributários Puderem entrar Mas em algum momento Da negociação Eu estava na reunião Com o Guido Ele escreveu Num papel O valor De 50 Mostrou E disse Que tinha Uma expectativa De esse valor Para a campanha Presidencial De 2010 Tá É No âmbito Da discussão No âmbito Da discussão Ele não chegou Para mim E falou Eu só vou fazer Isso Por causa disso Mas a gente está Discutindo o assunto Ele botou no papel E disse Tenho expectativa De receber isso Para 2010 Mas qual o assunto Que era discutido Era o refis da crise Era o refis da crise E não o crédito Do IPI Não Na verdade Era a MP Que geraria O refis da crise É Veja bem Eu não tenho Mas se esse approach Foi feito ou não Em relação às outras empresas Pelo menos comigo foi Também a gente tinha Uma liderança grande Nesse processo É Ele pediu esse valor Eu fui falar Com o presidente Abraskem Nós concordamos Juntos Eu também concordei Que esse valor Mas não podia tomar Esse ano Sem a Abraskem E concordar Mas o presidente Abraskem Na época concordou Também E nós aceitamos Então contribuir Para a campanha Então foi o primeiro Na verdade Apesar de não estar aqui Foi o primeiro crédito Na planilha italiana Então eu passei A ter 50 milhões Mas que Na meu alinhamento Com o Palocci Seria só gerido Pelo Guido Só o Guido pediria Para a campanha De 2010 Mas e o Palocci Tinha conhecimento? Tinha Ele tinha conhecimento Esse valor foi pedido E eu avisei a ele Eu só tinha na época Essa planilha E eu avisei Que o Guido me pediu Para a campanha De 2010 Que eu não ia mexer Porque aquele meu alinhamento De que Eu Poderia gastar Em 2010 Eu tinha tido com o Palocci Não tinha tido com o Guido Bom Aí logo depois Mais ou menos no meio período De 2009 No início de 2010 Teve uma negociação De uma linha de crédito Envolvendo Angola Que se dava entre os dois países Sim Nós participávamos Dessa negociação No sentido de dar inputs Para o governo de lá O governo daqui Aqui Mas nós nunca entramos na negociação Porque a negociação é entre os dois países Sim Mais específico Mais específico dessa negociação Mas não necessariamente Aí o que é que eu fui fazer Fui checar Com o nosso diretor no país Nós já tínhamos contratado Contratos que montavam mais de 600, 700 milhões Então já estava contratado Só precisava a linha de crédito Para exportar Então Eu perguntei para ele Se a gente conseguiria Alocar esse pedido Dentro do nosso Tirando do nosso lucro Dentro do nosso custo da obra Ele falou Posso Ou seja Vai reduzir a nossa margem Mas eu consigo alocar Então Eu já sabendo que esses contratos existiam Podia exportar bem esse serviço Eu acabei aceitando Teve até uma coisa que O pedido foi de 40 Foi feito pelo Paulo Bernardo Toda essa condução Foi feito pelo Paulo Bernardo Porque Paulo Bernardo Na época Era o ministro do planejamento Guido não se envolveu Nesse assunto Específico Agora Sempre dado ciência A Palocci E que me ajudava Eventualmente Com o Paulo Bernardo Se precisasse Eu fui para Palocci E falei assim Palocci, olha O Paulo Bernardo Me pediu 40 milhões Agora Tem um custo de geração Desses 40 milhões Porque eu vou receber Esses 40 milhões Através de exportação De bens e serviços Vou ter que fazer Uma geração lá fora Vou ter que mandar para cá Tem um custo de geração De 10% E aí eu consegui Reduzir com Palocci Esse valor de 40 milhões Para 36 milhões de doses Que convertido Ao câmbio da época Deu 64 Esses dois pedidos Foram os dois únicos Que vieram Essa solicitação De contrapartida específica Por parte De Guido E do Paulo Bernardo Com a ciência de Palocci E o conhecimento E o desenvolvimento dele Agora Os outros créditos Que é BJ e HV Esses não vieram Pedir contrapartida específica Apenas o seguinte Em determinado momento O saldo Ia chegando Por exemplo Eu não mexi nos 50 O saldo que o Palocci tinha Que na época Era só Itália Ia chegando ao final Aí eu já sabia Que vinha uma demanda O que é que eu fazia Quando eu sabia Que o saldo Do meu valor Eu já negociava anteriormente Com meus empresários Créditos para esse valor Olha Vocês tem que contribuir Também com a campanha presidencial Nesse caso específico BJ E aí como é que eu usava isso Essa planilha No fundo Essa questão De eu ser um grande doador De eu ter esse valor No fundo É o que? É também abrir portas É você Apesar de que Não vem um pedido específico É o que eu digo Toda a relação empresarial Com o político Infelizmente Era assim Principalmente quando Se podia financiar Os empresários Iam pedir Por mais que ele pedisse Pleitos legítimos Investimentos Obras Coisa de geração de emprego No fundo Tudo o que você pedia Sendo legítimo ou não Gerava uma expectativa De retorno Então quanto maior A agenda que eu levava Mas criava uma expectativa De que eu iria doar tanto No caso específico De BJ BJ Tinha um programa Que era o ProSub Sim Independente da relação Toda de infraestrutura Discussões de PPPs Que eu levava Mas por exemplo No assunto específico ProSub É uma demanda enorme No OGU Todo ano O pessoal tinha dificuldade Para receber E fazia parte Pesada De minha agenda Garantir o orçamento Do ProSub No OGU E o recebimento Das faturas O que não devia ser Porque na verdade É o seguinte Se o governo Não pagasse Descumpria Os compromissos Inclusive De transferência De tecnologia E tudo mais Mas Eu falava para a Jú Júnior Na verdade Quando eu levo Esse item Eu crio Uma expectativa Na cabeça do cara lá Ele está me dando Um bilhão de reais Por ano Um bilhão de reais Entendo que Internamente Ele alocou Ao ProSub Mas não veio Um pedido De Palocci Ou de Guido Para receber Por conta do ProSub Foi uma alocação Interna nossa Em função Do peso Que isso tinha Na minha demanda Na minha agenda Mas por que o senhor levava Essas questões do ProSub No governo federal? Isso porque Não deveria precisar Para quem o senhor levava? Não Sempre Guido e Palocci Sempre Guido e Palocci E Palocci Esse assunto eu levava Para Guido e Palocci Quer dizer Eu também discutia ProSub com a Dilma Discutia ProSub Com o pessoal do Medique E por que BJ Tem BJ e BJ2? Esse ponto Esse ponto Veio à discussão Porque eu Na verdade Durante Quando a gente Estava no processo De fazer a colaboração Eu me lembrava Dos 50 milhões Que foi o assunto Que eu combinei com o BJ Eu acho que depois Teve um valor adicional Mas que eu não me lembro Referente a Interlocução como um todo Porque Júnior Ocupava muito Minha agenda Com temas De PPP Tudo que envolvia Ministério da Fazenda Então eu acho Que teve Uma alocação Adicional a Júnior De mais 50 milhões Mas isso também Entre eu e ele E no caso De HV Que foi o seguinte O Henrique Valadares Henrique Valadares Que era o nosso Presidente da área de energia Também eu tinha Uma interlocução Grande com o governo Por conta de atritos Na área de Belo Monte De Santo Antônio E aí eu combinei com ele Que ele também faria Parte dessa agenda E doaria Inclusive porque Eu inclusive Usava Muito essa agenda Minha Para evitar pedidos De propina Por exemplo No caso De Henrique Teve um pedido Que ele me trouxe Que foi feito Pelo PT Para uma propina De Belo Monte Que ele não quis Pagar E que eu Usando inclusive O argumento Não estou Obrigado Usando o argumento De que Eu tinha essa relação Que englobava Toda a minha relação Com eles Eu consegui Via Palocci Impedir que se pagasse A propina Ao PT em Belo Monte E no ProSumo É a mesma coisa Quer dizer Houve um pedido Depois de conquistar Da obra Se eu não me engano Via Vacari Para o Júnior Júnior veio falar Comigo que não Concordava Entendeu Mas que precisava Um apoio meu Inclusive eu fui Também No Palocci E isso Essa planilha Envolve toda a relação Que eu tenho com vocês Se algum executivo Meu acerta Alguma coisa Com algum candidato PT Eu não vou me envolver Não tenho nada a ver Com isso Agora Se ele pede Meu apoio E ele discorda E ele pede Meu apoio Me desculpe Essa planilha É a relação Estaria englobada Na planilha Estaria englobada Tudo que me pedem Quer dizer Eu não vou Eu não vou conversar Com você Sobre o projeto específico Fora aquelas duas Contrapartidas Até porque Não era do meu interesse Porque Se eu começasse A criar Contrapartidas específicas Para tudo Eles não iriam atender A minha agenda De modo geral Eu não queria criar Um vínculo específico Para um determinado Mas vamos seguir Um pouquinho adiante O grupo Odebrecht Independentemente dessa planilha É um grande doador Eleitoral Por exemplo O Partido dos Trabalhadores Essa planilha aqui Representa Somente pagamentos Não contabilizados Não Não Tem de tudo Tem de tudo Tem de tudo Tem pagamentos Não contabilizados Contabilizados Tem coisas que não tem Nada a ver No final com campanha E a indagação que eu faço Ao senhor É se havia possibilidade De fazer a doação oficial Por que se optava Por fazer pagamentos Também não contabilizados Eu comentei isso No meu depoimento do TCE No fundo A razão de se fazer Pagamentos não contabilizados Eu sempre disse A pessoa que quer pagar propina Ela vai fazer Via caixa 1 Ou via caixa 2 Sim Ou quer dizer Via doação oficial Ou via doação Se ela acertou Que aquilo ali é propina Ela vai fazer via 1 O caixa 2 A gente sabe Que tem uma ilicitude eleitoral Não necessariamente O caixa 2 é propina Sim Porque a razão De se pagar caixa 2 Não é porque Era ou não propina A razão de pagar caixa 2 É porque Primeiro Como 3 quartos Que eu estimava Do custo Das campanhas Era caixa 2 O pessoal precisava De caixa 2 Nenhum candidato Queria mostrar Na sua declaração Tudo que ele gastava As empresas também Não queriam mostrar Que apoiou um candidato Mais do que o outro Aí fazia diferença Por isso que eu costumava Dizer o seguinte Toda Eu não sei Quanto teve de caixa 2 Para quem Mas eu posso afirmar Que se a gente tinha Uma relação diferenciada Com determinado político Com certeza Ali tem caixa 2 Porque se você tem Uma relação diferenciada É porque você fez Uma grande doação A razão pela qual Acertou essa doação Cabe a cada um dizer Mas se a grande doação Foi feita Ela com certeza Foi acima dos limites Oficiais Porque Se a gente doasse Muito para um candidato Outros iam pedir Se doasse muito São Paulo O pessoal da Bahia Do Rio ia pedir Então O que é que acontece Eu por exemplo Quando ia para a eleição Eu cuidava Da eleição presidencial E a única outra coisa Que eu fazia Era limitar O valor de doação oficial Então eu dizia Olha O grupo pode doar oficialmente 70, 80, 90, 100 milhões Ponto E as vezes Eu tinha que entrar no médio E dizer o seguinte Qual é a doação oficial máxima Para determinadas candidaturas Que geraram efeito em outras Fora isso A decisão de fazer o resto Era por motivos Que ou era do interesse Do candidato Ou era do interesse Do empresário E não aparecer Nas relações com Antônio Palocci Como que era definido O que que vai Doação oficial O que que vai Pagamento não oficial Na verdade Eu não me lembro Da gente Discutir isso Quer dizer Se acordava Que era o pagamento O que eu digo é o seguinte Apesar de não se discutir Que era pagamento É óbvio Que se tratava Pela dimensão De caixa 2 Então por exemplo Quando eu sabia Que era pedido Para João Santana Ele sabia Fora às vezes De campanha É lógico Que era caixa 2 Ele não precisava dizer Para mim Que era caixa 2 Mas era caixa 2 Agora Teve casos aqui Por exemplo De pedidos De bônus oficial Teve casos De pedidos Para o PT Vamos seguir aqui Na planilha Então alguns Esclarecimentos Então o senhor mencionou Lá 2008 Ou melhor Vamos ver nessa planilha Aqui 2008 O senhor mencionou Eleições municipais Via feira Isso foi aquele primeiro Que o senhor acertou Foi o primeiro Foi 18 milhões Feira é Feira Feira era João Santana Tem algumas notações Minhas Onde eu me refiro A feira Como campanha presidencial Da Dilma Porque a maior parte É para João Santana Mas na prática Feira digamos assim É João Santana Essas eleições municipais No Brasil Isso aqui é 8 milhões de reais 18 18 milhões de reais Eu não vi aqui direito E depois aqui Evento é o Salvador Via feira Foi Aí veio um pedido Do Palocci É Eu não sei O pedido veio dele Ou autorizado por ele Que era Para fazer um pedido Para a campanha Do Maurício Funes Que era o candidato Que acabou ganhando É o Salvador Nós não tínhamos Não temos nada Nós nunca tivemos Não precisamos entrar em detalhes E basicamente Foi para A razão desse pedido Só para você entender Como era É porque eles diziam Que tinha um alinhamento ideológico E a mulher do candidato Era uma das fundadoras do PT Eu tinha relação Então pediram aí 5 E eu falei Olha Tudo bem Mas desconto esse valor Mas quem pediu o senhor Foi o senhor Palocci Palocci Ou pelo menos autorizou Se o outro pediu Ele autorizou Depois 2009 Aqui solicitado Em 2009 Via JD 10 milhões Aí Esses pedidos Foi para Aí solicitado em 2009 Via Juscelino Dourado Que era o assessor de Palocci Da época Ele ligou para mim Ou falou comigo Juscelino vai acertar Lá com o seu pessoal 10 milhões de reais Aí eu não sei Como esse valor saiu Se saiu em espécie Se foi acertado Eu sei que Tinha várias questões Juscelino sentar Com o meu pessoal Provavelmente pela época Ele pode ter Provavelmente Deve ter sido em espécie Para pagar a campanha Não sei Mas Foi via Juscelino Dourado Diretamente com a equipe de Uber Em alguns dos lançamentos Aqui das despesas Tem lá eleições municipais Ou tem evento Mas alguns deles não tem Por exemplo Esse em 2009 Solicitado em 2009 Não é para eleição Ou não sabiam para que era Quando não tem É porque normalmente Essa foi a informação Que me foi dada Então A partir do momento Que eu já tinha Combinado a disponibilização De recurso O dinheiro Entre aspas Era dele Ele pedia Autorizava Ela está pedindo Então Ele aqui deve ter Simplesmente dito O seguinte Juscelino Dourado Vai procurar sua equipe Para acertar 10 milhões E ponto Essa é a informação Que a gente tinha É a informação Que a gente botou Mas esse valor inicial Que o senhor mencionou Tinha sido combinado Então para a eleição Em 2010 Aí foi o que eu falei Na verdade Eu tinha dito o seguinte Essa minha relação Com você É para a campanha de 2010 Se você gastar Antes é problema seu Tanto é assim Que o que aconteceu Quando chegou Na eleição de 2010 Em si A gente praticamente Não doou Até teve uma questão Que está Nas minhas notas Lá Que eu explico Que é o seguinte Eu até Cheguei para ele Cheguei até para meu pai E falei assim Avisa a Lula Que ele não vai ver Nenhuma doação A DBS de 2010 Mas é porque Para ele ter certeza Que ele está sabendo Que a gente já praticamente Doou tudo Antes Então Na verdade era isso Quer dizer Na minha cabeça Era o meu compromisso Com a eleição de 2010 Eles gastavam antes O problema deles Entendi Aí 2010 Solicitado em abril Em maio de 2010 Via JD Mesma coisa Mesma coisa Foi solicitado Para via Juscelino Dourado Não deu nenhuma informação Está aí Daí depois lá Eventos Julho, agosto Setembro, 2010 O que significa Essa palavra Eventos Quando se coloca Na planilha É eventos Normalmente é eleição Eleição Quando na verdade Quando não está Ou seja É que a pessoa Ele deve ter dado Alguma dica maior Então ele deve ter dito É para eleição Entendi Aí tem lá 16 mais 4 bônus E o total de 20 O que é bônus? É bônus eleitoral Provavelmente Aí foi 16 por fora E 4 via bônus Bônus O senhor diz É uma doação eleitoral Registrada Registrada É autorizado para o palócio Entendi Depois tem lá Eventos Setembro 2010 Extra Ajunto BJ 900 Via bônus PT Via JD O senhor pode me explicar Eu acho que aqui Foi Foram pedidos Estou deduzindo pelo que está aqui Eu não me lembro Mas quando eu me lembro É o seguinte Daqui deve ter sido Com certeza o seguinte E eu até comento isso Quando chegava na véspera Da eleição Em geral Por que BJ? Eu e BJ Mas tinha muitos candidatos Do PT Que a gente não tinha interesse Em apoiar Que faziam pedidos A gente E a gente Fazia o seguinte Se você conseguir A aprovação Do palócio A gente usa Um caixa Que a gente tem Alinhado com o PT Como um todo Então aqui Deve ter sido Para atender pedidos De outros candidatos Do PT Que pegaram Autorização De palócio Para fazer uso Desse meu caixa Com o palócio É por isso que está Assuntos BJ Quer dizer Pedidos que foram feitos A ele E 90 900 deve ter sido Bônus Bônus eleitoral Que a gente doou O PT Por isso que eu digo Que aqui tem doação Eleitoral É Legal Quer dizer Por dentro e por fora Mas o que está O que está Identificado com O que seria Doação eleitoral São apenas esses Registros bônus Ou teria outros Não pode ser Que nesses assuntos BJ Deve ter tido Alguns Alguns Não sei Informar Deve ter tido Também Na época Excelência Eu não me preocupava Muito se era Na via O seguinte O cara autorizava Pagar Como Se isso era Por fora Por dentro Para mim Não era Não acompanhava isso Aí depois Prédio e L O que que é O senhor Não tem esse primeiro Menino da Floresta Vamos deixar Menino da Floresta Para outra O prédio L Foi aquele pedido Que eu Comentei Com o senhor Quer dizer Em meados de 2010 O Paulo Akamoto Ou o Bulay Um dos dois Fez o primeiro Approach Mas depois Eu conversei Com os dois Veio dizer Que o Bulay E o Roberto Teixeira Tinham fechado Um terreno Que queriam Que fosse A futura série Estrutura do Lula Tá E queriam Que a gente Comprasse Terreno E doasse Eu falei Olha Eu tinha acertado O valor Certo É Que Em tese Era para ser doado Todo o Estrutura do Lula E vocês administraram Vocês não querem Vocês ficam pedindo Aos poucos Se arrancar Do provisionamento Que eu tenho Com o Palocci Tudo bem Aí eu Mas eu tenho Que pegar a autorização dele Aí eu fui em Palocci E disse Palocci Olha O pessoal está Criando o Instituto Tá Tem autorização sua Para usar Esse recurso E ele falou Sim Aí eu abati Eu fiz a transação A gente comprou O terreno Até eu pedi A um amigo meu Que prestava serviço Também Para a empresa Ele Para de confiança Ele comprou O terreno O nome da empresa dele E depois Não andou em frente Aí A gente acabou Uma empresa Nossa imobiliária Comprou o terreno Para fazer o empreendimento Imobiliário Depois não teve interesse E aí foi Porque eles resolveram Comprar e depois desistiram Então na verdade Foi feito um débito E lá na frente Tem um crédito Tem um crédito Ao saldo amigo Ao saldo amigo Entendi E Daí depois de 2010 Continua 2011 Feira Teve outros créditos Além daquele primeiro O senhor combinou Do de 2010 Não Veja bem Os créditos Os créditos Os últimos créditos Que eu aceitei Quer dizer Os últimos pedidos dele Que geraram créditos O meu Ou contraparte específico Ou alinhamento interno Foi final de 2009 Início de 2010 A partir daí Eu nunca mais acertei Incremento de valores Com Palocci Quer dizer O último deve ter sido Início de 2010 Final de 2009 O que houve sim Ele tinha esse valor Disponibilizado por mim E ele passou ainda a usar Então até 2013 Ele ainda usava esse valor Que estava disponibilizado Para ele Desde 2009 2010 Entendi Então vamos lá em 2011 Feira Atendido 3,5mm De fevereiro a maio de 2010 Saldo Saldo evento Com certeza Pagamento contrapagado É do Da campanha 2010 Do Feira Que o senhor disse João Santana É João Santana Depois programa OH Olantomala Foi um pedido Não precisa entrar em detalhes Também sobre essas questões externas Também foi um pedido Do Palocci Também Ou autorizado por ele Tá Depois feira Pagamento fora 10 milhões de dólares Um pedido dele Para João Santana Esse pagamento fora Relativo a um pagamento exterior Aí Aí claramente Foi pagamento no exterior Foi pagamento Esse ficar claro Que foi No exterior Quer dizer Conta no exterior O senhor tinha contato pessoal Também com o senhor João Santana E Mônica Moura Não João Santana Eu tive contato com ele Um evento oficial Não conhecia ele Só tive contato Mônica eu tive um evento Num evento social E aí eu tive O único contato Que eu tive com ela Foi em janeiro Ou fevereiro De 2015 Onde a gente Tinha identificado Já Essas Essas Depósitos Essas contas Como se deu E aí Eu tava tentando Convencer ela Como tava tentando Convencer o governo Do risco de contaminação Da campanha Da Dilma Por esse depósito No exterior Quando eu fui falar com ela Ela veio pra mim Dizendo que tudo aquilo Que ela recebeu No exterior Era relativo A serviços prestados No exterior Que não tinham Nenhuma relação Com a campanha No Brasil E ela disse Que o que recebeu No Brasil Recebeu em dinheiro Eu até falei Mônica Mesmo que seja verdade Você não vai conseguir Explicar isso Quando vier à tona Mas Essa era a versão dela E eu acho até Que essa versão dela Fez com que Ninguém no governo Dilma Se preocupasse Então Quando eu alertava Todo mundo Desse risco de contaminação O pessoal Ficar despreocupado Eu acho até Porque ela chegava lá E dizia Que não tinha risco de contaminação Porque tinha recebido Tudo em espécie Mas e como é que eles sabiam Que eles tinham Por exemplo Um crédito a receber Com a Odebrecht A Mônica Moura E o João Santana Não Quando Quando o Palocci Ou futuramente o Guido Me autorizava 10 milhões Aqui Por exemplo Chegava assim Evento 2008 Feira 18 milhões Aí o Beto ligava Ou falava com o João E Mônica Marcelo acertou Com o Palocci E o Guido depois Esse valor Para o João Santana E aí combinava O recebimento Que podia se dar Até um ano depois Porque uma vez Que o João Santana Tinha a segurança Que ia receber Ele depois planejava O recebimento Aí 2012 Tem esse programa B É Aí já é Brani Brani Slav Contigo? É Aí substituiu Na verdade O Juscelino Pelo Brani Quando o Palocci Queria Pedir Fazer Algumas solicitações Específicas Ele dizia O Brani Vai entrar em contato Com seu pessoal E combinar Esses recursos E ele falava Diretamente com o senhor O Antônio Palocci Falava diretamente Comigo É O Brani nunca Falou comigo No máximo Que o Brani Vinha Ele falava comigo Para marcar A agenda Tudo Se ele queria fazer Ele trazia uma mensagem Por escrita de Palocci Ele nunca falava Comigo Esse assunto E aí ele combinava Esses pagamentos Todos E aí Eu não sei Aqui Porque essa versão É mais atualizada Não sei Sim Deixa eu dar uma olhadinha Porque É aquilo que eu estou dizendo Porque como estava lá Na versão Que é o seguinte Esse pagamento aqui Essa é a versão Que tem aqui Então por exemplo Quando vai para cá Percebe o seguinte Aqui não tem os dois últimos Lançamentos Lançamentos Que é um milhão Para o programa B E 4 milhões Para doação Instituto Lula Veja que Quando sai Esses 5 milhões Ele é todo descontado Do saldo Amigo E não dos outros saldos Entendeu? Perfeito Por isso que eu digo Eu só tenho como afirmar Que era isso Por causa dessa doação Do IEL E as outras Porque o que saiu Para o programa B Era basicamente espécie Então eu não posso afirmar Para onde é que ia Os recursos Do programa B Esses valores Essa planilha O senhor apresentou Lá no seu Colaboração Apresentei Eu vou promover A juntada Nessa planilha aqui Que é de 31 de março De 2014 Posição Programa Especial Italiano E tem alguns Lançamentos adicionais Acho que estava No relatório Posterior da PF Também Que achou no celular E o que foi Essa doação Instituto 2014 Foi um pedido Que teve Eu não sei De onde é que nasceu Mas foi Provavelmente Veio via Alexandrina Com a relação Constituto Tramar com ele Foi a batida Do sal do amigo Foi Foi o único pedido Na verdade Talvez Que tenha Vindo do Alexandrino Pedido Porque O que mais Alexandrino e meu pai Combinavam Eu avisava eles Que eu tinha Explosionamento Mas eles não usavam Entendi Vamos falar de alguns E-mails Aqui na denúncia Tem diversos e-mails O senhor deve ter visto Na denúncia Que a referência Sucessiva Às vezes É italiano Esse italiano Esse italiano É o senhor Palocci Ou alguma outra pessoa É como isso O codinome italiano É Palocci Eu acho que talvez Tenha tido um e-mail Num desses relatórios Que era Júnior Falando de um negócio Do trem de alta velocidade Que era um italiano Fora isso Que era dentro De um contexto específico O italiano Eu só me referi internamente Ao Palocci Eu não conheço Outro italiano Dentro de casa Quer dizer Como codinome Eu pelo menos Ah, interrompe Então Então no Ação penal 505 49 32 38 Continuando Depoimento Do senhor Marcelo Bahia Odebrecht Senhor Marcelo Eu vou lhe perguntar Sobre alguns E-mails Constantes Na denúncia Tem um na folha 30 Que é um e-mail Do senhor Pedro Noves O e-mail que eu me refiro Que está na última página Que ele dirige ao senhor Para Marcelo Eu tenho aqui Ah, o senhor tem a cópia Tem Então tá Para o caso De você estar com Seminarista italiano Antes de nos falarmos Quem que eram Essas pessoas Seminaristas Italiano Era o Palocci Seminarista Era o Gilberto Carvalho E qual que era O assunto aqui Já só Aqui Veja bem Nessa época O Pedro Era o presidente Da Odebrecht Então o principal Contato De Palocci Era ele Certo Tá Eu acho Que por alguma razão Eu fui procurar Palocci Mas como Eu O principal Contato de Palocci Era ele Eu em geral Buscava alinhamento Ou atualizava ele Então Foi algum tema Que eu fui Procurar com ele Esse tema Que o pelo Tá falando Leilão É sobre Leilão De Santo Antônio Que era uma briga Que a gente tinha Com a Dilma Porque ela Tava querendo Construir o leilão De uma maneira Então a gente Tentava Convencer outras Pessoas Que ela não podia Então por exemplo É B Eletrobras Estaria agindo A favor da Camargo Corrêa Era uma briga Intensa Que tinha entre nós Contra Camargo Andrade E a Odebrecht Levava essas Questões Ao senhor Palocci A gente levava Dessas questões Ao Palocci Desde aquela época Palocci Sempre foi nosso Interlocutor principal Junto ao governo Que eu saiba A origem da relação Com o PT Era Lula e Palocci Eram as pessoas Que a organização Sempre teve mais relação Então desde aquela época Ou antes disso Na página seguinte Ali na Folha 31 Tem um e-mail Do senhor Cláudio Melo Que ele envia Para diversas pessoas Inclusive para o senhor Ele começa lá falando Pedimos para o Brani Iniciar o pedido Depois o Henrique Da Cozã Conversou com o Sérgio O nome dele E meu Pois já o conhecia Esse tema Eu acho que eu refiz A crise Porque a Cozã Era uma das empresas Que estava Na linha de negociação E essa referência Que pedimos para o Brani Iniciar o pedido Era total Eu acho que o Brani É Eu não sei Eu acho que o Brani Pode ser aí Nesse caso Eu não sei se Acho estranho Ser o Brani É Não é o Brani Slav? Não Eu acho que Eu não sei se é o Brani Slav Ou alguém lá De outras empresas Entendeu? Porque do jeito que ele estava Pedindo para o Brani Iniciar o pedido Ah, pode ser Que ele tenha pedido A Brani Para iniciar o pedido De ter essa conversa E aí depois O Henrique da Cozã Conversou com o Sérgio Que deve ser Sérgio Barr Porque na verdade Aqui é uma reunião Com o Guido Então pode ser Que o Cláudio Tenha pedido Ao Brani Para reforçar o pedido E depois o Henrique da Cozã Conversou com o Sérgio Barr Que era o assessor De Guido Para marcar a agenda E aí Pediu Também o encontro Porque As empresas Estavam querendo Se encontrar com o Guido Mas o Brani Não era assessor Do Palocci É, mas é como eu falei Para o senhor A negociação Era com o Guido Com o ministro da Fazenda Só que o Palocci Ele conversava Comigo E com as outras empresas Porque Inclusive Esse pepino Do refida Esse pepino Do IPI Crédito Pernáquita Zero Nasceu na gestão De Palocci Na Fazenda Então ele tinha também Um certo compromisso Com as empresas Então As empresas E a gente Falava com o Palocci Até porque Naquela época Eu pelo menos Estava iniciando Minha relação com o Guido E as outras empresas Também não tinham Então A gente usava A Palocci Para justamente Forçar Reforçar com o Guido Conversar Então Era uma conversa paralela Palocci e Guido Folha 34 Tem um e-mail Do senhor Para o senhor Luiz Antônio Mameri Um e-mail De 17 de junho De 2010 Amanhã Vou estar Às 11 horas Com o italiano Seria o caso De dizer a ele Que com os 700 Que estão Estão atualizando Dificilmente Teriam algo Esse É aquela confusão Que eu estou Que é o seguinte Tem uma sequência De e-mails A gente tinha acertado Aqueles 40 milhões Que a gente chamava Internamente De rebate Era um rebate Do valor Que a gente ia receber Lá Aí Em 2010 Houve uma nova Negociação Da linha de crédito E aí Houve uma expectativa E a gente se preparou Para atender Uma nova demanda Que é isso Que a gente está falando Aqui Tem outros E-mails também O problema É que dessa vez Nós não conseguimos Fechar em Angola Os contratos De exportação De bens e serviços Então se a gente não tinha Os contratos Como é que a gente ia assumir O rebate E depois Por exemplo Vai que a gente assume E depois Toda linha de crédito Vai para as outras empresas Então a gente não conseguiu Viabilizar em 2010 E não acertamos nada Então na verdade Foi uma tentativa Que houve De repetir Aquele rebate De 64 Que não ocorreu Então vou estar Às vezes com o italiano Italiano é Palocci? Palocci Palocci Daí seria o caso de direito Que com os 700 que estão sinalizando Dificilmente terão algo Os 700 Seriam linha de crédito É porque na verdade Era aquela história A linha de crédito Era Começava O valor pequeno Eles tinham na verdade Que se eles queriam algo Eles teriam que aumentar E a gente ter contratos lá Que gerasse uma mais suficiente Para pagar eles Entendi Então o algo Que o senhor está dizendo assim É se for 700 Dificilmente vai ter uma contrapartida É isso? É Eu não teria condição De atender o pedido Não teria condição De atender o pedido E acabei não tendo condição Por outras razões Porque lá eu não consegui fechar Entendi Só um minutinho Seguindo aqui Depois Na folha 40 Da denúncia Tem lá um e-mail De alguns horários Acho que é sua secretária Não sei Alguma pessoa só do senhor Manda lá para Marcelo Bahia Odebrecht Procurou pelo senhor 13,50 Deputado E aí entre parênteses Italiano Quem é que essa pessoa Eu nunca me referi A outra pessoa Que todos os e-mails aqui Que eu devo ter referido aqui Italiano é o Palocci Mas eu vou ter que insistir Algumas perguntas Para deixar isso Mais Claro Em todas as circunstâncias Que forem relevantes Tá? Sei que o senhor já respondeu É genérico Mas assim Pelas peculiaridades Do processo Tem necessidade Desses questionamentos específicos Tá bom? Perfeito, desculpa Não, não tem Não tem por que pedir desculpa Só estou lhe explicando Tem uns e-mails Na folha 44 Da denúncia Que o senhor Tem um e-mail lá Embaixo Na segunda metade Para baixo Que o senhor Recebe um e-mail Do Branislav Com TIC Respondendo Um e-mail Que o senhor enviou Bran, tudo bem? Estou fora na semana Sabe se o chefe Conseguiu marcar com o GM Esta sexta Ou início de semana que vem? Ele respondeu Ele conversará com ele Pessoalmente À meia noite Depois disso Deverá saber a data O senhor pode me esclarecer? Com certeza Pela data É refiz É aquela história Que eu falei pro senhor A gente negociava Com o Guido Mas fazia o Palocci Reforçar o tema Junto a Guido Então a gente sempre Usava a Palocci Pra pressionar o Guido E o Branislav Aqui que o senhor se refere Ou o Branislav Contigo E ali Sabe se o chefe Conseguiu marcar com o GM O chefe seria? Não, no final No final da página O último Não, às vezes eu chamava o Palocci de chefe Então Chefe do Branis Talvez Nos casos É Como o chefe dele Às vezes eu chamava ele de chefe Quer dizer Porque pra Branis Eu não usava o codinome italiano O codinome italiano É uma coisa interna nossa Então Sempre que eu me referi A Branis Nunca vai ter italiano Vai ter Em geral Quando eu falava com o Branis Eu mencionava chefe Porque era o chefe dele Claro Na folha 51 Também tem um e-mail O senhor Alexandrino Alencar Pro senhor Com cópia Pro Cláudio Melo O senhor Alexandrino Falei Diz que foi positivo No conceitual Ficou com uma boa impressão Do posicionamento do recutor Vai ter que ver A parte Técnica Que na parte técnica Vai falar com o GM Que Itália estaria junto Nessa discussão O Itália estará em São Paulo Na sexta-feira E vai abrir um espaço Para encontrar o M.O. Lembra qual que é o M.O. sou eu O Itália italiano É a questão do refins GM é Guido Mantega ali? GM é Guido Mantega Depois mais adiante Tem na folha 59 Falando desse problema A questão das sondas Do estaleiro Paraguaçu O senhor Rogério Araújo Manda uns e-mails Para o senhor O senhor manda para ele também Tem ordem inversa aqui Mas consta Apenas para a atualização De todos Em conversa Com o diretor Duque Ele mencionou Que caso A gente teria Por parte do consórcio Teria que sinalizar Com valor inferior De 700 por sonda O senhor Rogério Araújo Era interlocutor Do Renato Duque Na Petrobras Eu não sei se Rogério e Márcio Acho que eram os dois Que eu não sei Como é que Márcio Quanto de relação Ele tinha direto Quanto era Rogério Não sei O senhor pode me escrever O seu envolvimento Nessa questão das sondas Essa questão das sondas Essa questão das sondas Na verdade Sempre foi uma questão Complicada dentro de casa Nós tínhamos duas empresas Isso nasceu lá em 2009 Esse assunto Para as sondas Nós dizemos o seguinte Lá em 2009 Não existia ainda Nem ideia Da gente construir no Brasil 2008 e 2009 Tem até uns e-mails Na denúncia Do Barusco Pedindo nosso apoio Para defender as teses Da Petrobras Junta a Dilma Nasceu o seguinte A Petrobras Fez um lançamento De uma De uma licitação Para afretamento De sondas Que era um negócio Da Odebrecht Oligais E na época Nós tínhamos interesse Nós íamos comprar As sondas da Coreia E afretar a Petrobras E a ideia A Petrobras Fazer uma Uma licitação De 40 sondas Eu acompanhava isso Através do Eu só era presidente Do conselho Da Odebrecht E o Oligais E era um investimento Relevante Cada sonda 600 milhões Era um investimento Aí eu tinha Um acompanhamento Mais de perto Bom Aí a Dilma Ficou chateada Quando descobriu Descobriu que Pô Não tem nenhum sentido Quer dizer que a Petrobras Vai fazer essa licitação E todas as sondas Vão ser compradas No exterior Tá E a Petrobras Mesmo dizia Que os Aqui no Brasil Não tinha capacidade De fazer isso E pedia Nosso apoio Pra ajudar a Dilma A mostrar que não tinha E no final das contas Acabou tendo um compromisso Entre a Petrobras Governo E o governo Buscou as outras As empresas Pra dar um certo Conforto ao governo De que era Que era o seguinte O governo aceitou Lá em 2008 2009 Deixar 12 sondas Serem licitadas Com o compromisso De que as outras 28 Seriam Depois licitadas Pra serem construídas No Brasil E aí começa A discussão interna Nossa Porque para Odebrecht Oligais Era ruim Fazer no Brasil Porque Essas sondas Quase todas As sondas do mundo Foram feitas na Coreia Talvez Umas poucas Foram feitas em Singapur E o Brasil Queria inventar E construir sondas Aqui no Brasil Inclusive Com conteúdo nacional Absurdo Que era uma briga Que eu tinha Porque Para você ter ideia A sonda feita na Coreia Que construiu Quase todas As sondas do mundo 35 A informação que eu tive É que 35% Do conteúdo É coreano E o Brasil Queria produzir Uma sonda Com 60% De conteúdo brasileiro Quer dizer Foi de maluco E aí começou A discussão A gente descobriu A gente Claramente Os preços aqui Não eram viáveis E aí Tinha uma pressão Enorme Principalmente Da Bahia Jacques Wagner E do Eduardo Campos Que era uma relação Que a gente cuidava Porque a gente sabia Do potencial dele Para a gente construir Um estaleiro Na Bahia E o Pernambuco Para fazer a sonda Para participar E a gente querendo Cair fora E ficar só na parte De afetamento Encontrando a sonda Coreia E aí O senhor vai ver Tem várias discussões aqui A gente A gente achando Uma maneira Será que tem como Compensar A gente ganha O afetamento E compensa Mas eram empresas Diferentes dentro do grupo Com sócios diferentes Não tinha como Compensar uma coisa Com a outra Então Nós nunca chegamos Internamente A uma conclusão Nós nunca nos entendemos Tanto que é por isso Que eu nunca acabei Levando esse assunto Agora A pressão vinha Sempre de lá para cá A gente participava O presidente dizia Que vocês tem que participar E vinha com esse modelo Vocês é que tem preços altos E dizia É o preço daqui E aí vieram Que a gente não teve Nenhuma participação Vieram com a ideia Do tal O tal da Sete Brasil Que na verdade Qual era a ideia dela Não sei Que participação ela teve Acho que o Gabriel Deixou claro Na época Todo mundo não entendia E a gente entendia o que Eles sabiam Que o custo O custo de construção Do Brasil Era maior do que o coreano Aí eles inventaram Um modelo Sete Brasil Que teria financiamento barato Custo de capital barato E quando você joga Custo de capital barato Com custo de construção caro Você sai com a tarifa Que é aceitável Para a Petrobras É a história Quer dizer A tarifa de afetamento Era aceitável Para a Petrobras Ainda que você contrate Para um preço mais caro Porque o custo de capital Mais barato E aí vieram Com o modelo Sete Brasil Que eu nunca entendi Aliás Eu tive a oportunidade De falar com vários acionistas Sete Brasil Diziam Não sei qual é a conta A conta não fecha Tanto é assim Que a empresa Odebrecht Oligais Ela se tornou Sócia da Sete Brasil Nas sondas Que ela ia operar E a gente tinha Dois negócios De operação E o investimento Das sondas Sim O investimento Das sondas Era um mau negócio A gente conseguia Compensar um pouco Pelo negócio De operação Mas era um mau negócio Mas no fundo É aquela história Vem a pressão Outro dia Teve uma Por exemplo A Dilma Uma vez me deu Uma bronca Porque Lula Foi lá No estaleiro Lá Visitar Suape E Eduardo Campos Comentou com ele Que o Odebrecht Estaria vindo para lá Aí ele falou Pô, você quer tudo Você já tem um estaleiro Aqui Deixa ele lá Para fazer na Bahia Entendi Olha, então Mas vão as perguntas Mais específicas Agora Senhor Marcelo Odebrecht Nessa Folha 59 Tem um e-mail Que o senhor mandou Deixa eu falar Chegou no italiano Dando a fofoca Via Petrobras Que estaríamos saindo Do destino da Bahia E depois ali Eu neguei Afirmei E tal Ele tem claro Que a linha Vai ser na compensação Via tarifa de arrendamento O senhor conversou Com esses assuntos A respeito dessas sondas Com o senhor Antônio Palocci? Não Provocado por eles Esse assunto Falava com ele E com outros Porque vinha pressão E essa linha Eu acho que o Gabriel Deve ter claro É aquilo que eu falei Ficou claro para todo mundo Que o único modelo Que tornaria Aceitável Construir aqui no Brasil A um custo maior Era um modelo Onde você pudesse Compensar Via custo de capital Da empresa investidora Um valor de afetamento Aceitável E o senhor passou Vamos dizer O Odebrecht Tinha uma pretensão Nesse sentido De que a linha Do valor do arrendamento Fosse compensatório Para custo de construção Porque para nós É como eu falei para o senhor A gente até pensou isso No início Mas como eram Empresas distintas Eu tinha sócios distintos Nós não conseguimos evoluir Então para a gente Não necessariamente Era um Resolvia É lógico Aí a gente tinha Uma empresa nossa Ia avaliar o afetamento Em si E a outra Ia avaliar a construção Mas por que Então o senhor afirmou Ele tem claro Que a linha Porque essa Era a linha Que na verdade Veio do governo Acho que o Gabriel Pode ter explicado Que a única maneira De compensar O custo de construção Mais alto no Brasil Já que eles queriam Fazer no Brasil Com o custo de capital Com o custo do Brasil E tudo E sabiam que a construção Era mais cara A única maneira Que eles queriam De compensar isso Era bolando o modelo Onde eles tinham Não O que a Petrobras Ia contratar Não era a construção O que a Petrobras Ia contratar Era o afetamento Entre o afetamento E a construção Ia entrar uma variável Que era a custo de capital Que tornaria O valor do afetamento Aceitável Para a Petrobras Então esse era o modelo Do Sete Brasil Entendi Mas por que o Antônio Palocci Deu ao senhor Essa informação Exato Mas essa informação Foi dada por ele O modelo Sete Brasil É isso Quer dizer O modelo Sete Brasil É compensar O custo de construção Maior no Brasil Via tarifa de arrendamento Que é o que a Petrobras Contrata Isso Era claro Para todo mundo Então o senhor Discutiu esse negócio Com ele Ou não discutiu Com o Antônio Palocci Esse assunto Vinha sempre Dentro do embolso De discutir A questão dos estadeiros Forçando a gente Para investir No fundo O que nós queríamos Era cair fora Da construção E entrar só Na parte de afetamento O que Que era o melhor negócio Do que a construção O problema É que o que o governo Esperava da gente Era que a gente Fizesse o investimento Na Bahia E entrasse na parte De construção Então O senhor discutiu Esse assunto Com o senhor Palocci Ou não Isso que eu não Também Mas Foi nesse contexto Mas não foi muito Com o Palocci Não Esse assunto Não discutia Por exemplo Esse assunto das sondas Eu até discuti Mais esse assunto Com a Dilma Do que com o próprio Palocci Porque esse negócio Esse negócio de preço Tudo Era mais a cabeça dela Então esse assunto Até das sondas Foi mais discutido com ela Tanto é assim Que tem até um e-mail Que eu mando pra Márcio De uma reunião Que eu tive com a Dilma Sobre outro assunto Sobre outro assunto Que era de arenas Tudo Que estava tendo problema E aí Ela puxou o assunto Das sondas Dizendo Pô Vocês com preço alto Eu vou bolar um modelo Que era o Sete Brasil Onde eu vou permitir Novos entrantes Pra quebrar o Crenço Brasil Qual era a cabeça dela O Sete Brasil Ia contratar estaleiros virtuais Iam entrar Inclusive estaleiros da China Tudo E na cabeça dela Ia quebrar o custo Brasil Eu falei Tá bom A senhora vai Tudo bem O que eu sempre disse pra ela O custo é caro Se a senhora encontrar um modelo Que via custo capital Reduza pra afretamento Tudo bem Era o que eu sempre dizia Mas essa discussão Eu até tive Mais com Dilma Do que com Palocci Tá Na folha 69 Da denúncia Se o senhor quiser dar uma olhada lá Desculpa 79 69 Tem um e-mail que o senhor enviou Pro Rogério Márcio Fernando O senhor fala Se nós soubermos o que queremos Construção e afretamento Posso passar para o italiano Exato E ninguém sabia Porque na verdade O pessoal lá Eu acho que ficou claro Pelaquela discussão O pessoal do Oligar Por exemplo Estava louco Para que a gente Não entrasse na construção Então Não passei nada Porque o pessoal Não conseguiu Internamente Se definiu O que eu queria Italiano aqui É o senhor Palocci Pois na folha 71 Ali em seguinte Acho que isso é meio Que o senhor se referia Que o senhor Márcio faria Página 71 71 É exatamente Aí duas horas 45 minutos Acho que foi a duração Da reunião Isso Foi Foi A maior parte dessa reunião Foi o assunto das arenas O senhor O senhor teve uma reunião Nessa data Com a Com a Com o ex-presidente Tive Foi o Na verdade Eu tinha solicitado Essa reunião Porque teve um problema Com as arenas de futebol Financiamento eu me lembro bem dessa reunião porque é 12h05, eu estava viajando com minha mulher porque era aniversário dela logo depois, e aí me pegaram no caminho para o aeroporto, eu tive que, ela foi, eu voltei, aí no outro dia eu fui para Brasília e tive essa reunião para discutir basicamente o tema das arenas e aí no meio dessa reunião que foi com o Luciano e o Palocci que é o problema que a gente estava tendo de financiamento nas três arenas no meio dessa reunião ela trouxe essa questão, ela comentou da questão do das sondas, aquela questão dos investimentos, que essa questão de acabar com a rigidez dos grupos locais e na saída o Palocci saiu comigo e disse, olha Marcelo, como é que você acha desse novo modelo? Eu falei, ok a OG vai cuidar a Odebescholigar, vai comprar e vai contratar o estaleiro pelo preço que for, é aquela história os estaleiros nacionais iam fazer ao custo de produzir no Brasil e esse custo ia ser minimizado pelo custo capital das sete gerando um afetamento que atendesse a todo mundo era basicamente isso E isso foi discutido nessa reunião? Não, foi genericamente foi ela trouxe para mim na cabeça dela isso ia quebrar a rigidez dos custos locais Eu até tinha eu até tinha pedido para a Dilma ser minha testemunha mas como eu achei que esse assunto tinha sido esclarecido pelo Gabriel eu até depois resolvi não pedir mais ela mas mas foi porque eu achei que esse assunto estava bem esclarecido pelo Gabriel e como foi se deu Na reunião estava presente Antônio Palocci Antônio Palocci o Luciano Coutinho porque o tema da reunião era os financiamentos para as arenas de futebol e a Dilma Na agenda oficial da presidência da república consta uma reunião da presidência com Antônio Palocci apenas não consta as referências do seu nome Eu não sei quantas reuniões ela botava na agenda eu tinha com ela reuniões assim de duas três quatro horas eu tinha duas reuniões por ano mais ou menos tinha algumas reuniões que era no Planalto todas as reuniões que era no Palácio essa reunião específica foi de manhã cedo no Palácio da Alvorada na biblioteca eu não sei se ela botou na agenda algum motivo foi não foi informado não eu acho que foi uma maneira dela abrir porque eu acho que a presidência costumava ficar no Palácio de manhã e chegar um pouco mais tarde no Planalto se ela abriu um espaço na agenda em geral a pessoa tinha que ir lá no Palácio e falar com ela mas o senhor sabe porque isso não foi colocado o seu nome eu nem tinha ideia de que não foi nem sabia que foi nunca tentei para isso no e-mail lá estava um LC e Itália Itália é então Italiano e consta lá no fim comentei do pré-sal o Palócio quer dizer exato esse tema eu sempre trazia para ela que era a questão da gente estar na Aldebrecht oligaz devolvendo o pré-sal tinha a questão de exploração submarina era um tema muito interesse para a gente que a gente achava que tinha o cartel dos empresas internacionais mas não era construção de sondas a Aldebrecht oligaz não constrói sondas e nem quer construir sondas no Brasil e aí consta lá ela diz que com essa nova licitação a Petrobras queria introduzir novos entrantes chineses pois queria quebrar a rigidez dos custos locais na cabeça dela quando a Sete Brasil entraria via fretamento na cabeça dela você teria uma empresa que tem um custo barato de capital que compraria e essa empresa teria o tempo segundo ela teria o tempo para contratar de estaleiros que ela chamava estaleiros virtuais e aí nessa cabeça dela seria os chineses os coreanos viriam para o Brasil e eu dizia para ela o seguinte primeiro se eles virem para cá para o Brasil eles vão ter o mesmo custo que a gente então eu não tenho medo de competir com o chinês no Brasil eu não posso competir com o chinês com o custo na China segundo ele não vem e eles não acabaram vindo mesmo porque eles sabem que aqui eles não são competitivos também daí consta lá no final da reunião Itália saiu comigo e voltou depois para me perguntar se eu estava ok com as mudanças para a nova licitação para fretamento pois amanhã ia ter conversa com o JSG eu disse que sim que seria uma alternativa para sair do impasse com a OG ganhando sonda de afritamento com a SETE e contratando o estaleiro eu falei exatamente que o time estava ok com isso aí a gente entraria quer dizer a SETE Brasil nesse modelo visualizado a SETE Brasil estaria via o custo capital dela compensando o custo de construção mais caro no Brasil e eu falei com esse modelo é viável e foi esse modelo que prevaleceu mas conforme eu já previa não deu certo porque eu sempre disse até para os acionistas da SETE Brasil eu tive a oportunidade de encontrar com vários bancos que eram acionistas não sei qual é a conta que vocês fecharam porque eu não sei como é que essa conta fecha e em relação a esse assunto das sondas houve pedido ou solicitação de contrapartida por parte do senhor Antônio Palocci por parte do Palocci não o que houve foi o seguinte em um determinado momento a gente já tinha contratado a construção quer dizer um negócio que todo esse embate que teve a gente já não querendo entrar e aí alguém veio com a ideia maluca e aí ficou claro para mim que tentaram combinar depois de cobrar alguma coisa aos estaleiros tá certo esse pedido eu tinha entendido a época que veio através do Vacari para o Márcio mas parece que veio através do Barusco para o Rogério não ficou claro para mim entendeu e aí novamente como ocorreu aquele assunto que eu mencionei anteriormente para o senhor do ProSub o Márcio não concordou solicitação ganha com todas as dificuldades ele não tinha acertado nada ele não concordou e aí ele veio para mim e falou Marcelo eu não vou concordar me ajude aqui a segurar o pessoal eu não vou pagar aí eu fui sim para Palocci e com aquele melhor Palocci a minha relação com você já envolve toda a relação do grupo se tem algum tema que algum executivo acerta e concorda ok agora se ele está para mim buscando meu apoio isso já engloba não vão pagar e não pagamos que eu saiba não pagou o Márcio confirma que não pagou eu não sei se os nossos sócios pagaram mas algo que tudo indica eles me disseram também que não pagaram e não pagou mas teve essa solicitação eu pedi apoio a Palocci para acabar é óbvio que esse assunto não se resolve logo porque o Palocci tenta um pouco tirar o deles e aí ficar essas idas e vindas ficou uns tempos e depois acabou por não pagar vamos fazer alguns detalhamentos em relação a isso mas vamos interromper o áudio e já retomamos o próximo tá então nessa ação penal 505-49-22-38 continuando o depoimento do Sr. Marcelo Beldebrecht Sr. Marcelo alguns detalhamentos a esse respeito eu não entendi bem quem falou ao senhor que havia uma solicitação de propinas para esse o Márcio o Márcio e o que ele falou ao senhor exatamente eu me lembrava na época que ele tinha eu estou fazendo essa coisa eu entendi eu entendi dele me lembrava que tinha sido o Vacari o Vacari parece pelo que eu vi aí nos depoimentos que pode ter sido barusco via Rogério mas assim o que foi dito para o senhor na época o senhor se lembra seria o Vacari e havia uma solicitação de pagamento de valores por conta dessa contratação do estaleiro ou do afretamento do estaleiro foi pedido ao estaleiro foi pedido eu tenho até uma nota é a única nota que eu tenho até com o Márcio Farias sobre essas questões de pedido de solicitação de propina a única coisa nota que eu tenho que é uma nota que eu falo DGI consórcio Vacari foi pedido de Vacari para o consórcio e que eu saiba todos os três negaram e ele pediu ao senhor que fizesse o que o senhor Márcio ele pediu para eu ajudar ele a segurar entre aspas segurar o pedido do Vacari segurar como segurar quer dizer fazer com que eu entendi de Márcio ele estava sendo solicitado não queria atender e aí pediu um apoio meu para que não houvesse mais essa insistência certo e aí o senhor procurou o senhor Antônio Palocci procurou mais alguém ou só ele não só ele procurado e o senhor se lembra das circunstâncias desse encontro eu tive dezenas de encontros com o Palocci e esse tema não se resolveu em uma reunião porque eu levei para o Palocci esse tema aí a primeira lógico que a primeira questão dele é tirar o corpo dele fora e não esse tema não é comigo é outro que está pedindo resolva lá e eu fiquei nesse endivino e em um determinado momento o Márcio firmou que não vai pagar eu firmei com o Palocci e acabou por isso mesmo e o que o senhor transmitiu ao senhor Palocci nesses encontros que estava tendo que exatamente teve um pedido e eu sempre como usava quando vinha esse questão como já teve dois casos anteriores usava como argumento de que olha o que eu tenho com você acertado os valores é toda a relação que me envolve então não cabe pedido de projetos específicos esses valores que eu acertei com você já engloba toda a nossa relação se por um acaso o executivo meu resolve concordar com outro é problema dele agora se chegar a mim isso aqui já tem que roubar tudo então não teria nada foi isso basicamente eu usava isso como argumento eu não sei se você entende mas o senhor justificou a não aceitação do pedido porque já tinha aquela relação de pagamentos eu sempre usava eu sempre usava a questão de que eu não ia pagar porque usava isso que envolvia toda a minha relação quer dizer eu na verdade o fato de eu ter criado isso ser o grande doador exatamente para evitar os pedidos específicos no seu entendimento estava englobado pelos pagamentos anteriores de certo modo sim a relação englobava tudo que eu viesse quer dizer qualquer coisa que eu viesse a pedir se algum executivo meu acertasse com o que eu perdi era problema dele mas se eu viesse já estava englobado naquela relação ou seja não cabia se eu estava atendendo a ele a todos os pedidos que eles me faziam porque que a gas d'água eu deveria pagar por pedidos específicos entendeu essa era a minha cabeça então eu sempre usava isso como argumento e esse argumento foi aceito por ele sempre foi aceito nas três vezes que eu levei esse argumento que foi o pedido que houve de propina para o SUB que nós não aceitamos o pedido de Belo Monte que nós não aceitamos e o pedido para o estaleiro que nós não aceitamos que já tinha aquela relação mais geral que tinha relação mais geral bom acho que são essas indagações do juízo eu passo a minha série pública esse aqui ele vai juntar tá sem perguntas do ser público o assistente de acusação tem perguntas os defensores tem perguntas o defensor do acusado eu deixo por último sempre eu tenho perguntas o senhor doutor Marcelo boa tarde boa tarde o senhor disse aqui que os recursos constantes dessas suas anotações figurantes da planilha eram gerados no exterior os recursos eram gerados geração não foi isso eu falei todos os recursos que eram pagamentos não contabilizados tinham sua geração predominantemente no exterior por reações fiscais isso era para os pagamentos não contabilizados aqui não vamos confundir isso aqui com a questão dos pagamentos não contabilizados aqui era a minha relação com o Palocci que envolvia pagamentos oficiais por exemplo envolvia inclusive apoio aqui não tem a ver com da onde vem a geração mas esse dinheiro era proveniente de onde? esse crédito esses créditos eram provenientes como eu falei dessas fontes quais fontes? que era LM que foi essa questão do aumento da linha de crédito foi uma contrapartida específica a negociação do refis da crise que veio um pedido de contrapartida específica e a área de BJ quer dizer a área de infraestrutura que ele pediu e que a gente aí não foi um pedido do Palocci não veio um pedido de propina mas sim foi uma decisão nossa interna de ratear e esse pedido foi alocado a BJ que era a área de infraestrutura e a HV que era a área de energia eu vou ser bem objetivo o senhor é cartesiano o senhor tem informação de direto existem recursos na empresa contabilizados e não contabilizados como esta conta corrente disponibilizava recursos não contabilizados eu quero saber como é que se conseguia esses recursos não contabilizados é que na verdade aqui não disponibilizava recursos não contabilizados disponibilizava recursos e na hora de pagar aí poderia ser contabilizados aí na hora que pagar as empresas que pagassem até de modo oficial seriam reembolsadas por essas empresas que se comprometeram comigo a ser fontes e aí então essas empresas reembolsavam do caixa 2 para o caixa 1 é isso? podia ser de outra maneira também o reembolso podia se dar de várias formas também eu não sei precisar como era feito algumas testemunhas aqui seus diretores vieram aqui e disseram que esses recursos eram 100% gerados de serviços prestados no exterior eu acho que eles estavam se referindo aos pagamentos não contabilizados de modo geral isso volto a afirmar aqui não teve só pagamentos agora eu não estou perguntando aí eu estou perguntando dos recursos não contabilizados de um modo geral o dinheiro para os pagamentos não contabilizados eles vinham de geração que era feita no exterior mas se ele fosse usado pelos empresários no Brasil eles teriam que dele de alguma maneira que reembolsar ou seriam gerencialmente a minha pergunta a minha pergunta é só da geração o senhor já respondeu então a geração desses recursos não contabilizados eram 100% gerados no exterior isso gerados no exterior seriam recebimentos que os senhores tinham no exterior por serviços executados não gerados era o planejamento fiscal feito no exterior a gente procurava evitar você tinha que gerar o recurso você tinha que pegar um recurso e fazer ele e aí você usava onde você tinha que fazer planejamento fiscal você pegava fazia movimentos planejamentos fiscais envolvendo obras envolvendo empresas lá no exterior e colocava esse recurso em offshore no exterior mas este planejamento envolvia então digamos assim o recebimento de recursos também não contabilizados não pelo contrário contabilizados mas com benefícios fiscais é isso? pelo contrário todo recurso que a empresa recebia era contabilizado o que alguns empresários do exterior faziam sem nenhum vínculo com a distribuição era vindo uma oportunidade e uma necessidade muitas vezes porque a gente tinha países de restrição cambial eles vinham necessidade de planejamento fiscal ao fazer planejamento fiscal eles geravam recursos não contabilizados que eram depois utilizados pelo pessoal de distribuição quer dizer que então 100% desse dinheiro não contabilizado a origem é exterior é isso? predominantemente pode ter um ou outro planejamento fiscal feito no Brasil mais difícil o senhor disse que havia um outro italiano que ocasionalmente episodicamente foi referido e que não se relaciona esta referência com a planilha não é? esse italiano a que o senhor se referiu seria de uma empresa italiana o senhor disse não por acaso seria Gil Jaro o nome dele? não não tem a menor ideia é verdade codinome italiano eu só conheço como Palocci o que houve eu falei claro tem um ou dois e-mails só para não haver confusão tem um ou dois e-mails que eu acho que vem de Benito Júnior que estava conversando sobre de fato o italiano que ele conversou que tem a ver com o trem de alta velocidade eu acho que o e-mail de junho deixa o contexto agora eu nunca me referi a outra pessoa que não fosse Palocci quando eu me referia ao codinome italiano de minha parte eu só conheço como codinome italiano o Palocci hoje o senhor mencionou um outro italiano que é de fato nascido na Itália quem seria ele? eu não tenho eu falei eu falei que exatamente porque quando eu vi o relatório da PR eu não preciso saber por que o senhor eu não tenho a menor ideia foi um italiano de uma empresa italiana que eu acho que Júnior encontrou para conversar sobre o trem de alta velocidade e aí ele falou assim eu me encontrei com o italiano mas o contexto do e-mail mostra que ele está falando italiano não como apelido italiano se referindo ao italiano da empresa italiana o senhor ouviu dizer também que havia um terceiro personagem conhecido por italiano nessas negociações que seria um cidadão efetivamente italiano chamado Vitor Sandri nunca ouviu falar em que negociações o senhor seu pai depondo aqui disse que havia três ou quatro pessoas que eram conhecidas como italiano pode ser para ele eu eu veja bem os codinomes eram individuais de cada um eu só me referia a codinome italiano como Palocci ele pode ter outros italianos na relação dele que ele tratava com outros codinomes quando eu falava era Palocci e a propósito nesse último e-mail que o meretíssimo juiz exibiu e perguntou para o senhor esclarecer em que o senhor saiu da reunião com a presidente Dilma na companhia de Itália não é? por que que o senhor usa nesse mesmo e-mail Itália e Palocci no mesmo texto? para economizar duas letras para economizar duas letras porque o pessoal entendia Itália e Italiano porque se um codinome é utilizado certamente ou pelo menos usualmente é para ocultar a verdadeira identidade do personagem todo mundo é só ver o contexto dos e-mails que eu mandava todo mundo sabia que eu estava me referindo ao Palocci então se eu botasse Itália ou Italiano todo mundo sabia que eu estava me referindo ao Palocci e o Palocci que o senhor chama aí de Italiano alguma vez tratou com o senhor assuntos relativos a Petrobras? Não Assunto a Petrobras a única coisa é a seguinte é o único pedido que eu fiz aí que eu acho que foi esclarecido se eu não me engano por Jorge Metidieri certo foi uma questão que envolvia uma concorrência na área de AIP tudo na questão dos risers risertau que era um projeto que eu achava que tinha legitimidade institucional até para fazer o pedido a ele porque era quebrar o cartel de empresas internacionais então eu fiz um pedido que foi mais ou menos dezembro de 2010 janeiro de 2011 e até consta lá que depois eu falei que aquele assunto não está indo bem que foi em relação a esse pedido que eu fiz específico dele o caso da Petrobras foi esse pedido que eu fiz para ver se ele ajudava a gente a quebrar esse cartel e ajudar a gente a ser uma das opções contratadas para fazer uma questão de uns risers flexíveis foi uma conversa republicana então foi Petrobras não fazia fora essa questão de pressão dele para vir mas Petrobras não fazia parte da minha agenda realmente com o Palocci minha agenda com o Palocci era ampla tinha vários temas mas Petrobras não fazia parte da minha agenda a próxima pergunta é exatamente essa se alguma vez Palocci solicitou propina em decorrência desses contratos da Petrobras mas o senhor já respondeu que nunca tratou desse assunto a única vez que eu falei foi quando eu fui recorrer a ele para evitar um pedido também claro o senhor se referiu muito aqui inclusive mencionou insistente repetida e recorrentemente o nome do Antônio Palocci dizendo olha a minha conta com o Palocci o crédito com o Palocci sempre o Palocci esse dinheiro esse é um crédito pessoal pessoa física dele o senhor está se referindo digamos assim ao crédito do partido como doação de campanha política o senhor falou Palocci Palocci pode haver alguém que mal intencionado queira interpretar isso como um crédito pessoal se é que não é então o senhor vai nos esclarecer eu sempre deixei claro que essa essa é uma relação minha um tipo um conta corrente que eu tinha com a presidência com o PT e os interlocutores meus para ela que eram quem aprovava quem autorizava os pagamentos eram no início o Palocci e depois a partir de meados de 2011 o Guido interlocutores e não donos é isso? eles eram quem autorizavam os pagamentos daqui muito bem não disse que os pagamentos eram para eles muito bem e alguma vez o senhor Antônio Palocci solicitou que essas contribuições de campanha quer feitas em dinheiro em espécie quer as feitas através de pagamentos a fornecedores de campanha conforme o senhor descreveu aqui ele alguma vez disse que o senhor para isto ser em caixa 2 ele pediu? é como eu falei ele não pediu mas ele não falava assim faça via caixa 2 mas se ele pede um pagamento para João Santana fora da época eleitoral ou até porque ele sabe que este valor não está ele sabe não precisa dizer que é caixa 2 para saber que é caixa 2 tá bom mas a minha pergunta porque aqui diferentemente de ciências exatas aqui no direito tem os fatos que nós conhecemos diretamente e os de ouvir dizer e os que nós presumimos a minha pergunta para o senhor é o seguinte alguma vez ele pediu para o senhor caixa 2 para o senhor ele pediu? se a minha relação com o Palocci fosse a relação de um ou dois contatos eu poderia afirmar que ele não sabia o caixa 2 na relação que eu tinha com ele 10 reuniões o senhor presume? não, não presume ele sabia que era caixa 2 eu não me lembro de ele ter dito Marcelo faça esse pagamento via caixa 2 mas é óbvio da maneira com que ele pediu os pedidos que ele fazia tudo se ele não mencionou caixa 2 ele sabia que eu estava fazendo via caixa 2 conclusão sua bem quando foi a última vez que o Palocci tratou com o senhor sobre recursos de campanha dos candidatos do Partido dos Trabalhadores teria sido ou não em 2009 início de 2010? aí tem duas questões a última vez que ele pediu recursos e eu disponibilizei recursos para ele para essa para essa conta foi final de 2009 início de 2010 depois ele apenas solicitou pagamentos desses recursos que eu já havia disponibilizado em final de 2009 início de 2010 deixa eu fazer uma pergunta o Palocci tinha conhecimento físico dessa planilha? olha eu acho que eu tenho quase certeza que eu acho que eu mostrei para ele uma vez sem as fontes ou seja eu mostrei em algum momento eu mostrei para ele só para só para ele saber os pagamentos que ele pediu mas eu não mostrei as fontes porque não me interessava que ele soubesse por exemplo se ele souber ele sabia ele sabia dos 64 de Mameli ele sabia dos 50 que era da Braskem mas se ele soubesse por exemplo que BJ e HV eram as outras duas fontes eventualmente se eu trouxesse qualquer demanda de outro negócio ele podia não ter o mesmo interesse então eu não comentei com ele mas partindo do pressuposto de que uma coisa não pode ser duas coisas uma coisa uma coisa outra coisa outra coisa essa planilha está completa então não foi essa que o senhor mostrou para ele ah não foi em algum momento eu mostrei só para no início porque depois o que é que aconteceu na prática como a demanda por que a gente parou em 2009 início de 2010 porque é lógico que a demanda dele vinha quando ele começava a ter uma expectativa e começava a não ter saldo com o valor que eu disponibilizei para ele ao final de 2009 início de 2010 o juiz oi acho que o interrogante está precisando de água ele está não não está aqui quando com o valor que eu disponibilizei para ele final de 2009 final de 2010 início de 2010 a gente passou a ter um saldo que ele nunca mais chegou ao seu final então não houve futuras demandas e como a partir de 2011 quando ele saiu da casa civil a relação passou a ser os pedidos da presidência passou a vir através do Guido o que eu tinha já disponibilizado para ele resolveu esses pedidos que ele me fez em 2011 2012 2013 então nunca teve necessidade dele me procurar para pedir novos recursos porque o que ele tinha comigo estava atendendo e eu já tinha me comprometido com esses valores e essas determinações ou essas autorizações eram para pagar fornecedores de campanha foi não várias questões inclusive campanhas no exterior de candidatos que tinham alinhamento partidário para o PT como eu falei tinha questões de candidatos do Brasil que ele autorizava o pagamento então campanhas diversas olha eu só não consigo afirmar com certeza aquilo que saiu via JD tem algumas linhas por exemplo que aparece assim solicitado em 2009 via JD aqui aqui eu não posso afirmar com certeza porque ele falou aí eu não posso afirmar outros eu posso dizer que foi campanha muito bem e com referência a este assunto tangente a solicitação de Paulo Bernardo o que o Palocci tem a ver com isso? não esse assunto a solicitação desse pagamento a solicitação de que a gente pagasse os 40 milhões veio do Paulo Bernardo ele veio com valor cheio mas eu dei ciência e o Palocci também se envolveu mas eu quero saber a demanda se o Palocci teve alguma interferência na demanda da mesma maneira que o refiz eu diria o seguinte o pedido original veio do Paulo Bernardo assim como o do refiz da crise veio do Guido mas ele estava por trás e eu fui dar ciência a ele e entender dele se era isso mesmo se estaria porque tanto que foi para a planilha dele então ele tinha ciência mas o pedido original não foi feito por ele agora eu quero que o senhor por favor me explique o que estava por trás qual é o elemento que o senhor tem para dizer dessa participação dele na solicitação o Paulo Bernardo era o ministro do planejamento quem tinha caneta ele se o Palocci chegasse para mim e fizesse um pedido referente a aprovação de crédito ele não ia ter a caneta para isso então o pedido veio de alguém que podia impedir essa linha de crédito correr da mesma maneira que o refiz da crise o pedido veio através do Guido agora a minha relação a minha principal interlocução nesse momento era com o Palocci e era o Palocci que a gente conversava depois quando precisava reforçar uma coisa com o Paulo Bernardo quando precisava reforçar um ponto com o Guido então e o Palocci tinha ciência e estava no valor que ele depois ia utilizar mas ele tinha ciência porque o senhor deu essa ciência não ele sabia quando eu falava com ele ele já sabia que o Paulo Bernardo estava me pedindo isso aí veja bem da mesma maneira que eu não posso afirmar se ele sabia que o pedido de Vacari para o Márcio ele sabia eu não consigo me lembrar se ele sabia ou não antes de eu falar com ele mas esses dois assuntos de Paulo Bernardo eu posso afirmar que esses dois assuntos ele sabia do pedido que foi solicitado tanto por Guido quanto por Paulo Bernardo então vamos a esse assunto refis esse assunto refis ele ocorreu imediatamente depois de um grave problema econômico global e no Brasil exatamente foi por isso que foi chamado de refis da crise e por que? qual era essa crise? não foi-se utilizado o apelido refis da crise porque entrou para ajudar todas as empresas todas as empresas no final todas as empresas ajudaram todas as empresas que tinham passivos fiscais eu acho que puderam entrar no refis esse refis nasceu nasceu de uma demanda que foi a questão do IPI alíquota zero foram as empresas que estavam negociando e aí depois gerou um MP que gerou um refis da crise e gerou também uma emenda no congresso gerou uma emenda no congresso ok eu saí de tudo isso agora minha pergunta é o governo então se dispôs a remeter ao congresso nacional esta medida provisória para minimizar os efeitos desta crise global de 2008 e 2009 no empresariado brasileiro que poderia quebrar em face da mudança da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tornando exigíveis esses tributos devidos é isso? eu acho o seguinte tudo o que o governo fez foi legítimo tudo o que nós pedimos foi legítimo eu acho que a ilegitimidade a ilicitude está a memória de ver no pedido que foi feito para mim no papel na hora que eu estava negociando esse assunto e quer sair se ele não tivesse feito o pedido lá na frente era capaz de a gente doar os menos 50 milhões então a ilicitude se deu por eles terem feito o pedido no momento que a gente estava negociando o Guido com conhecimento do Palocci agora se me perguntar toda a questão do reflito da crise era legítima aliás eu sempre digo o seguinte a maior parte infelizmente a maior parte dos pleitos empresariais muitas vezes são legítimos o Palocci estava junto quando o Guido pediu isso para o senhor? o Palocci estava junto mas ele sabia e ele sabia do pedido de contrapartida eu falei com ele tanto que veio para a plenitude um momentinho do senhor o senhor disse eu falei para ele então ele sabia porque o senhor contou? não ele sabia porque eu fui falar com ele se era isso mesmo e ele disse é isso mesmo é importante o senhor entender que a minha relação a essa época eu ainda estava iniciando uma relação com o Guido ou seja nada que eu fechasse com o Guido nem com o Paulo Bernardo eu diria eu diria deixar de checar com o Palocci pegar o ok dele e tudo então ele sabia desse pedido que Guido me fez a única questão que eu combinei com ele na época foi o seguinte agora Palocci é o seguinte esse pedido que Guido me fez está dizendo que é para 2010 aí eu e ele combinamos que o Guido usaria esses 50 bem isso o senhor já respondeu eu queria só saber de que forma o Palocci tomou conhecimento disso e em que momento o senhor já disse que foi o senhor que levou ele então foi a posteriori é isso? se o senhor perceber o senhor o senhor vai pensar o senhor está induzindo a resposta ele fala uma coisa o senhor fala outra o senhor fez uma pergunta sete vezes eu contei e anotei ele fala assim quando ele chegou ele já sabia porque eu perguntei se é isso mesmo é isso mesmo aí o senhor insiste na pergunta ah não foi a primeira vez que ele levou então o assunto não é bem assim não é bem assim ele disse que eu levei ao conhecimento do Palocci eu quero saber quando em que momento quem estava presente é demais? essa é uma pergunta do jeito que o senhor perguntou o senhor estava dizendo uma coisa que ele não falou mas excelência eu estou tentando inclusive fazer as perguntas de uma maneira objetiva então vamos fazer a pergunta de uma maneira objetiva então está feita a pergunta é esta eu acho que o senhor vai perceber até pela série de e-mails que tem aqui inclusive alguns o juiz fez excelência eu peço um pouquinho de paciência de vossa excelência vossa excelência perguntou o que está absolutamente dentro das suas atribuições durante uma hora e trinta e oito minutos eu queria aqui uns vinte minutos apenas a defesa precisa ser exercida aqui na amplitude constitucional a forma que o senhor colocado não é apropriada no juízo de vossa excelência continuamos então é o que eu digo a minha relação com o Palocci era dezenas de reuniões que eu tive com ele e se o senhor pegar até pelos e-mails trocados que deve ter sido também dezenas de e-mails entre eu e os executivos do grupo o senhor vai perceber que nós eu falava sobre esse tema do refis da crise e meus executivos todos falavam muito mais com o Palocci do que com o próprio Guido é importante entender assim a esta época minha relação com o Guido estava se iniciando a partir de 2011 sim a minha relação é maior com o Guido mas até esse então o refis da crise eu diria que todo o apoio quem conseguiu que o Guido fizesse a única coisa que eu fui extremamente preciso foi o seguinte que o pedido dos 50 veio mas esse pedido depois eu chequei com o Palocci era isso mesmo ele sabia isso aí mas é o que eu digo não preciso dizer era dezenas de reuniões essa minha relação com o Palocci ela existia ele sabia que tinha ele sabia que tinha duas contrapartidas específicas ele sabia que o restante não envolveu contrapartida específica agora eu tinha uma agenda ampla com ele e ele sabia também e gerava expectativa dele antes de segredo do Ador o senhor desculpe doutor Marcelo eu insisti nisso é porque em matéria de prova penal não existe expectativa ou suposição é por isso que eu estou insistindo que vossa senhora precise vossa senhoria precise em que momento se foi através da sua comunicação se foi a posteriori percebe é importante esse esclarecimento veja bem esse assunto estamos falando do refis da crise esse assunto do refis da crise foi uma contrapartida de fato que houve o Palocci sabia deste valor de 50 que esse valor de 50 era oriundo de um acerto que teve do refis da crise e ele ajudou nesse assunto o assunto de 64 ele sabia os demais é como eu falei para o senhor fora esses dois temas não houve nenhum pedido nenhum pedido específico não houve o que havia pedido de quem nem dele não houve nenhum pedido específico nem dele por parte de recurso para realizar alguma coisa o que havia era o seguinte eu tinha de fato uma agenda como falei para o senhor eu diria que quase a integridade da minha agenda se não toda com o Palocci é uma agenda legítima eu defendi interesse legítimo o que não quer dizer que mesmo quando a gente pediu uma agenda legítima infelizmente isso gerava do lado de lá uma expectativa certo de demanda financeira ou seja quando eu levava pedidos para eles assegurarem eu era uma obrigação do governo fazer frente ao orçamento do OGEU para pagar uma obra que eles tinham contratado inclusive com transferência de tecnologia que envolve agora só o fato de eu ir lá e pedir para eles cumprirem o orçamento pedir para pagar faturas da ordem de 200 450 milhões eu já sabia que do lado de lá gerava expectativa e o problema é que muitas vezes é impressionante que o governo cria os problemas para a gente e depois quando a gente entope nossa agenda para eles solucionarem os nossos problemas que eles criaram para a gente eles criam expectativa de a gente ser grande doador e quanto mais a nossa agenda mais expectativa de que a gente vai doar tá bem tá explicado eu não consigo entender como é que o senhor detecta o subjetivismo para saber a expectativa mas tudo bem vamos passar para a próxima pergunta o senhor disse que o senhor não era atendido na maior parte das vezes pelo governo a despeito de toda essa interlocução que o senhor tinha com o Palocci eu já sei o maior interlocutor com o governo era o Palocci eu já sei que o senhor falava com ele muitas vezes já sei que o senhor trocava e-mails com ele não é preciso repetir eu pergunto por que o senhor disse lá no seu depoimento que vazou da justiça eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral que o senhor não era atendido o senhor era na verdade um bobo da corte eu disse o seguinte que a maior parte dos temas que faziam parte da minha agenda eram problemas que o governo mesmo criou então por exemplo eu entupi minha agenda com o Guido para pedir a questão de resolver o problema do setor de álcool eu entupi minha agenda com ele para resolver o problema da exoneração fiscal aí por incrível que pareça quando ele resolve o problema cria uma expectativa do lado de lá de que oh estou resolvendo o seu problema e aí cria expectativa de apoio financeiro é um absurdo por isso porque eu vou lá peço a gente aceita fazer missões e programas que nada por exemplo pega as arenas nós estamos para fazer as arenas não ganhamos nada perdemos dinheiro em cima de compromisso que o governo assumiu com a gente depois a gente fica lá pedindo mendigando para o governo resolver os problemas que ele mesmo criou e quando resolve ainda cria uma expectativa de a gente doar dinheiro para a campanha o senhor conhece um italiano chamado o senhor Giorgio Diugiaro não posso até ter ouvido falar mas não me lembro quem é italiano aço está mencionado numa das planilhas constantes dos ossos uma rubrica italiano aço não é mais italiano só nem Itália mas italiano aço você vai simulando veja bem o assunto é o seguinte eu não quero nem envolver outras pessoas mas o senhor vai se enrolando vai se enrolando eu não sabia desses apelidos quando eu estava no processo de colaboração eu fui descobrir acontece o seguinte em 2009 2010 eu só quero saber se o senhor sabe o que é italiano aço tem a ver com italiano sim foi um pedido que foi feito por uma empresa do setor siderúrgico para mim para que eu assumisse uma contribuição de campanha que ele tinha acertado com o Palocci aí o Hilberto colocou o nome italiano aço porque era um compromisso que a gente tinha com a empresa siderúrgica para a contribuição de campanha para a contribuição de campanha feita acertada com o italiano que era Palocci então Palocci era italiano italiano aço Palocci era italiano como isso se referia a um pedido de uma empresa de um setor siderúrgico para o italiano ele botou italiano aço não precisa repetir mais eu já ouvi então a minha pergunta seguinte é esta então se nessas rubricas três nicklemes se referiam a Palocci italiano, Itália e italiano aço italiano, Itália o caso italiano aço não era um codinome era o apelido que foi dado a um pagamento específico feito a pedido de uma empresa siderúrgica do setor de aço para o italiano eu vou interromper aqui por causa do tamanho do áudio então nessa ação penal 505-49-32-78 continuando o depoimento do senhor Marcelo Bahia Odebrecht continuando a palavra a defesa de Antônio Palocci e brandizado com o TIC refis da crise de 2000 oriunda de 2008-2009 o senhor mencionou no seu interrogatório de hoje que a COSAN tinha um diretor que trabalhava a favor da aprovação pelo governo deste programa de parcelamento da dívida tributária dos setores exportadores do nosso país porque senão ele quebraria quem era esse diretor da COSAN? As reuniões que tinha com o Guido acho que era o Rubens Ometo que estava esse diretor o Henrique que era o diretor de relações institucionais dele essa questão do refis nasceu das empresas que tinham IP e alíquota zero IP e alíquota zero então eram várias empresas quer dizer isso então esse programa que foi afinal aprovado com o veto dos jabutis das emendas enfiadas no Congresso Nacional beneficiou todo o setor exportador da economia brasileira é isso? ou não? sim ou não? sim eu disse para o senhor o seguinte essa é a melhor história do vender dificuldade criar dificuldade para vender facilidade na verdade esse assunto do refis da crise tudo o que foi feito foi legítimo e era necessário o que de legítimo existia foi vincular isso a um pedido de campanha o senhor já falou isso pela quarta vez então mas que a testemunha com mais educação a testemunha desculpeu o acusado excelência nós vamos estender isso aqui indefinidamente eu estou pedindo apenas para não repetir não vejo onde está a inapropriação acho que inapropriado é não permitir que a defesa se exercite vamos ser mais cordial com o acusado o senhor tem conhecimento se o senhor o senhor Antônio Palacios exercia que cargo na época da medida provisória do refis da crise eu acho que ele é deputado federal mas na verdade ele está ele é deputado federal o senhor sabe como ele votou se ele votou contra a aprovação das emendas no congresso nacional nessa medida não me lembro o senhor não tem conhecimento não me lembro agora é importante o senhor saber o seguinte eu sei que teve uma vez que foi acordada a medida provisória na fazenda teve várias emendas que várias empresas tentaram começar a meter que não estavam alinhadas com a fazenda e aí houve depois várias emendas no congresso que foram não foram aprovadas porque não eram a emenda não era a MP original que tinha sido acertada na fazenda e foram emendas contrabandeadas por interesse de várias empresas então pelo menos quanto a essas emendas o senhor tem conhecimento do senhor Antônio Palácio não esse assunto eu já não acompanhava mais muito bem o senhor disse aqui que os empresários isso não ficou muito claro para mim que os empresários é que tinham poder de determinar ou autorizar pagamentos nesse crédito não eu não disse isso eu disse o seguinte na organização os empresários que eram responsáveis por 100 resultados pequenos não estão falando de 100 200 empresários eles poderiam autorizar os pagamentos não contabilizados no âmbito da delegação deles em relação a relação com Palocci e com Guido em relação a relação com a presidência da república de 2008 em diante a autorização vinha de mim pois é mas a minha pergunta eu não entendi bem por que empresários seriam diretores da sua empresa eram empresários porque como a gente chamava as pessoas que tinham ou eram pessoas de fora não é que a gente chamava dentro de casa os empresários que eram empresários que tinham responsável por pequenas empresas eram empresários obrigado eu queria saber isso que não tinha ficado muito claro a Braskem se beneficiou portanto do refis da crise não é exemplo do que ocorreu com inúmeras empresas brasileiras exportadores de bens e serviços pergunto ao senhor a situação da Braskem se não fosse aprovado este plano de parcelamento do débito tributário que o Supremo Tribunal Federal exigiu a partir de um julgado seria uma situação de pré-insolvência da Braskem poderia ter quebrado ela provavelmente tinha quebrado chegava o passivo poderia chegar acho que a 4 bi quebraria Braskem na época junto com a crise mas aí com isso foi feito o refis e aí se pôde pagar isso com o pé de discurso e parcelado e isso se deu também eu suponho com várias outras empresas é do seu conhecimento sim esse problema é o setor siderúrgico setor de álcool e várias outras empresas que tiveram problema com a gente senhor Marcelo em alguma oportunidade o senhor sugeriu a interferência ou o senhor ofereceu vantagens o senhor ao senhor Antônio Palocci porque se a gente for falar de terceiro fica sempre não ouvir dizer então o senhor alguma vez recebeu solicitação de vantagem ou propina do senhor Palocci não eu expliquei exatamente como se deu o contexto das duas contrapartidas específicas e os meus pedidos para ele para negar pedidos que vieram de outros eu expliquei exatamente o contexto a minha pergunta então pessoalmente o senhor Palocci pediu propina para o senhor alguma vez dentro do contexto que eu expliquei ele não pediu especificamente só que ele tinha ciência e em paralelo essas duas contrapartidas específicas ele tinha ciência ele tinha ciência e fazia parte ou seja não era o Guido me pedir ou o Paulo Bernardo me pedir sozinho na verdade não iria para frente ele autorizou é isso ele exatamente eu fui checar depois que o pedido de Guido foi feito depois que o pedido de Paulo Bernardo foi feito o momento que a locutora falou se eu fui checar com ele será isso mesmo e ele disse que não sabia era isso mesmo e combinamos que falou você já respondeu isso não é apropriado mas a silência colocar na boca que ela autorizou isso é inapropriado ele já falou antes é inapropriado ele não falou autorizou ele falou antes não não falou não o doutor continua tentando induzir a testemunha a resposta é específica eu sei que vossa excelência tem aí a sua posição em relação a produção de provas mas vossa excelência tem que respeitar a defesa eu respeito mas a defesa não pode induzir respostas não estou quem induziu aqui foi vossa excelência agora essa palavra autorizou pode verificar no vídeo ela não está gravada não está não está não está bom porque é verdade então vamos em frente com referência às plataformas qual é a interferência qual é a solicitação de vantagem que o Antônio Palocci fez ao senhor em relação à implementação deste projeto que afinal o senhor recusou neste caso nenhum pedido foi feito e a única coisa que eu consegui com ele foi via essa relação mais ampla evitar um pedido de propina que veio pelo vacário pelo barusco ele bloqueou isso então ele tentou no início tirar o dele mas no final acabou nem acabou bloqueando ou acabou permitindo que se bloqueasse acabou bloqueando no final obrigado estou satisfeito outros defensores tem perguntas a defesa do próprio cruzado tem perguntas só uma pergunta boa tarde Marçal os pagamentos que foram que você estava referindo agora em relação ao pedido do guido desse valor finalmente eles foram quando foram realizados os pagamentos desse valor de 40 eles foram autorizados pelo Palocci os 50 os 50 não veja bem a partir de 2011 o Palocci não acompanhou nem o desembolso dos 50 nem acompanhou os pagamentos que eu acertei com o guido os pagamentos que o Palocci acompanhou que está no programa italiano que foi até a última posição que eu tenho 31 de março que é esse valor aí só ele não acompanhou os cunguidos ele não acompanhava antes de dar a palavra para o senhor o senhor respondeu algumas questões adicionais aqui do juízo o senhor respondeu que o senhor nunca teria tratado esses assuntos da Petrobras com o senhor Antônio Palocci mas esses assuntos da sonda o senhor respondeu antes que o senhor tratou com ele ou estou enganado não eu disse para o senhor eu tratei esse assunto dentro do contexto que vinha essas demandas do governo esse assunto de sonda ele teve uma discussão ampla com o setor empresarial desde 2008 em alguns momentos esse assunto veio trazendo o Palocci era um dos que cobrava da gente o investimento na Bahia o investimento então o senhor tratou desses assuntos das sondas também com o senhor Palocci tratar no sentido de conversar sim mas nunca no sentido de pedir alguma coisa entendeu eu estou eu estou tendo esse cuidado de tratar conversar sobre isso sim porque eu tive dezenas de reuniões esse era um assunto obviamente que era um assunto sempre lateral e muitas vezes vinha mais por demanda dele do que minha isso foi um assunto também tratado naquela reunião que esteve a presidente o Palocci o senhor e o Luciano Coutinho sim a questão excelente que eu fazia o cuidado de ter é o seguinte tinha temas que era do meu interesse trazer tinha temas que era do meu interesse até fugir esse era um dos temas que era do meu interesse fugir mas esse tema foi conversado quando eu digo tratado foi por iniciativa minha entendeu não foi e um último esclarecimento que eu acabei esquecendo tem alguma alguns e-mails que o senhor fala que iria tratar com o senhor aparentemente com o senhor Palocci numa acho que diplomação da presidente Dilma que o senhor não encontrou ele o senhor pode me esclarecer se eu não me engano foi exatamente nessa época aquela discussão dos risers flexíveis e que eu tava tentando ver como é que ele podia nos ajudar nisso e coincidiu que fosse era justamente a fase de diplomação então eu tava tentando acho que aquela nota que eu mandei pro Brani eu tava tentando entregar pessoalmente a ele então foi esse assunto e eu não consegui ele não tava e depois eu acabei mandando a nota através do Brani aquela nota dos risers flexíveis mas ele não tava ou o senhor não conseguiu encontrá-lo? eu não me lembro agora mas eu acho que ele não via ele na diplomação ou não tava não sei não me lembro agora como foi tá bom e o senhor gostaria de declarar mais alguma coisa no seu depoimento senhor Marcelo? eu acho que talvez tenha só um ponto que me foi trazido pra não deixar o ponto sem esclarecer na sexta-feira pelos meus advogados que parece que houve uma questão de 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 do alguém perguntou se o Berta e o Márcio ah sim que e se ah esclarecer a questão de Huberto Silva que parece que teve uma divisão de Júnior com Márcio Faria nesses créditos à planilha italiana não conheço eu acho que só o Márcio e o Júnior pode esclarecer esse assunto que é que eu pressuponho como este valor foi alocado gerencialmente ao ProSub e o ProSub era um consórcio de Márcio com o Júnior porque Márcio é que fazia a parte eletromecânica pode ser que uma parte desse valor alocado ao ProSub e o Júnior tenha passado ele para Márcio mas só o Márcio ou o Júnior podem esclarecer é só porque veio essa dúvida que o pessoal me perguntou na sexta-feira foi a única coisa que talvez não tenha ficado esclarecida mais alguma questão o senhor gostaria de fazer não acho que de minha parte não excelência antes que vossa excelência encerra a gravação estou vendo aqui pelo site antagonista que o depoimento do senhor Marcelo está sendo transmitido neste exato momento em tempo real em tempo real de sorte a desrespeitar a determinação de vossa excelência do segredo de justiça está aqui o que coloca as notícias e só pode ser vazado daqui de dentro então nós estamos numa situação de flagrância exatamente vou entrar no site e vejo não, não vamos mostrar a gente trata disso sem precisar da gravação aqui não, não só é uma questão que fique registrado excelência não, sim mas a excelência não quer ver a fidelidade da retransmissão sim doutor mas é uma questão pertinente ao interrogatório dele nós tratamos na ata só isso pode interromper a gravação e não mas não 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 E aí